Como assim? Como assim? Aff velho Eu só não sou fofo Controle recomendado Vou jogar no controle sim Vai esperando Continua esperando Continua esperando bastante Eu sou liver Controle mano Pressiona qualquer tecla ou botão Tá meio alto né Tá alto Não Acho que tá bom velho Não, tá meio alto ainda Vou deixar no 4 Vou deixar no 4 aqui mesmo Toda vez pega essa resolução Cagada Pixels perfeitos Pixels perfeitos Pixels perfeitos Difícil, muito difícil? Então, o difícil é o normal. E o muito difícil é o difícil. Ué, você não tem um fácil? Então é o difícil, o normal. Então, beleza. Ué! Vai, vamo lá. Se não tem... Fácil! Começa no normal, então o normal é fácil. Dentre as estrelas da noite existe uma terra mais velha que a imaginação. Uma noite, labirintos cheios de tesouros extraordinários e criaturas mortais apareceram por lá. Foram chamados de masmorras. Estranhas, sempre oscilantes, ruínas de terras desconhecidas. Logo, curiosos formaram uma vila próxima a essas masmorras. E as chamaram de Hinoca. Entre os moradores, dois grupos se destacaram. Heróis e mercadores. Glória e riquezas. Mas as masmorras se provaram perigosas e foram fechadas pelas vidas perdidas em suas profundezas. A vida se tornou difícil, sobretudo para o jovem dono da loja mais antiga. Will, da Moonlighter. Há um tanto sonhando em abrir a misteriosa quinta porta das masmorras. Ih! Tá puto. Aquilo é ENTER? Ou é qualquer tecla? É ENTER. Era ENTER. AH! É ae Elinho! Zinhinhinhozinhozinho! Há! Carai que mochilão! Ah tá, deixa eu arrumar já as coisas, então, vou colocar aqui, ou aqui, tá meio alto, eu baixei mais, ok, espaço, 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 enter, 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 não, é J, J, K, J, K, K, J, K, J, K, J, K, Z, 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 carai, meu teclado tá tudo brilhando, J, K, J, K, Z, 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 tá, onde eu tenho que ir, onde eu tenho que ir, não, tô brincando, entrar, espaço, 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 quebrei, espaço, quebra tudo, espaço, ali fica o mapa, o que é o mapa ali, deve ser, o que que ele vai fazer, espaço, nada, não faz nada, quebra tudo, ah! Eu nem vi que tava tirando ainda o tempo, espaço, espaço, tá, espaço, vida, eba, E, J, enter, é J, J, espaço, ah, nossa, sai, show, show, ah, vassoura, vassoura, passa pano, passa pano, vassoura, peguei, peguei algum item, tá, vou quebrar tudo aqui, mais vida, legal, 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 peguei algum item, passando vassoura, mano, limpa tudo, limpa, tem que limpar, K é o que? Nossa, nooo, dá um ataquinho, tá, ok, dá um especialzinho, ô, ok, Z, Ah, vem na mão mesmo, nossa, mano, ó, beleza, beleza, dá pra trocar aqui, tá muito alto o jogo, dá pra limpar, limpar não, abaixar, quer que abaixe um pouquinho mais? Tem na mão aqui também, e aqui, ô, nossa, tá de boa? Beleza, o que é isso aqui? Quem que é você? Show, limpa ele, isso, limpou, o que eu peguei aqui? Nada, ah, tá, tem que vir aqui e abrir, Tá, K, usar, ah, tá, isso aqui é o que eu tô, ah, isso aqui é o que tem dentro do baú, e, restos de fundição, acredito que sejam um dos destroços de uma antiga fundição, se os golems são criaturas, o que as criou? Tá, venda e reações, beleza, eu vou vender esse item e a, pelo visto, tá, L, L volta, tá, ok, E aí, mover rápido todos, mover rápido C, tá, mover ali, tecido, E, robusto, mas áspero ao toque? Imagino que alguém usaria isso como decoração Ah, é o preço aqui? 275 dinheiros? Ok, ok Mercador Golem, floresta, deserto, tech No 40 mil! Minha nossa Tá Tá, ok, 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 estou Eu esqueci de pegar o negócio Aqui, ok Pegar tudo Eu tenho 200 de grana, de 200 dinheiros Minha mochila, usar Ok Isso aqui é o que? Resto de fundição também, então vamos É, e tecido de novo, então dá pra mexer todos Ok É, pra voltar, L Beleza Ah, minha mochilinha 4 de 20 Tá I I Show Morre Morre Ai Nossa, tá spawnando, tem que matar Mas e a partir de agora, fodeu O que eu faço? Nossa, velho Eu vou morrer Não dá pra quebrar o spawn Espaço, espaço, espaço Minha palabe Morre Perdi tudo Eu dropei tudo Era pra morrer Jogo Miserável O senhorzinho Eita, ele me viu Ele vai me acordar Que garoto triste Completamente sozinho agora Nossa Descanse um pouco, Will Estou aqui agora Obrigado Obrigado Obrigado, senhor Senhor Casa Shopping Tem que ficar em casa Véio Mesmo criança Mal sabendo falar Você se interessava pelas Masmorras Ah, são estudos Estudos e mais estudos Não há dúvida Você carrega a mesma obsessão Do velho Pete Acordei Estava mimindo Bom dia, garoto Nosso pequeno Mercador Abocanhou mais do que aguentava Will Me escute Por mais difícil que seja isso Você é o último De sua família O único para dirigir A Moonlighter Você não pode Continuar se pressionando Assim Arriscar sua vida Por essa bobagem De quinta porta É tolice Deixa isso Encontre alguns Artefatos E use seu Pingente Para sair das Masmorras E pelo amor Da cratera Pare de usar Essa vassoura Seu louco É perigoso ir sozinho Pegue isso Ah não É minha Dos velhos dias Use-a Não me faz muita falta Hoje em dia Espada Escudo É uma palavra só Porque tá junto Agora Levante-se Está desperdiçando a luz Não pode se esquecer Da loja O dia inteiro Vamos ver se consigo Colocar alguns truques Nessa sua cabeça dura Que aprendi com seu avô Há anos e anos Atrás Espada e escudo Beleza Não dá pra fazer nada Dá pra ficar O espelho funciona Adoro espelhos que funcionam Mano Ó Da hora Porra O espelho que funciona É foda Você precisa saber De duas coisas Para vender Suas mercadorias Você precisa saber O valor De um item Bem com sua Demanda Agora venha Abra a loja E deixe seus fregueses Entrarem Eba Lojinho Do Tadeu Que ele comprou Uma pena Uma pena Como que eu abro Segure para abrir Tem uma lojinha Caralho Lojinha do caralho Ele vai comprar o que Solta isso É meu É meu isso aí Para Para Que você está pegando Não Você pegou Minhas coisas Que que é isso É meu isso aqui Ela está pegando Minhas coisas Velho Você viu isso É a melhor expressão Que você pode esperar Ela pegou Minha coisa Me deu dinheiro Velho WTF Por que Devolve O item Não era tão caro Para eles Ou tão barato Que afete os lucros Mas ela pegou E foi embora Tenha certeza De observar A expressão Dos seus clientes Mas como assim Que que é isso Era assim Que seu avô Sempre sabia Se os preços Eram justos Como assim Preço Ela pegou Minha coisa E foi embora E deu dinheiro Ah não Outra pessoa Não Não pega É meu É meu Não 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 Isso Acho que não preciso dizer Que aquele item Estava acima do preço Ufa Nossa mano Não pegou Não pegou Ufa mano É meu item Lição aprendida E por fim Cuidado para não vender Muito item popular Se não dar o mercado Terá que abaixar os preços Mas como assim É tudo meu É tudo meu O ponto é Cobre caro Quando a demanda for alta E o item for escasso Pegue seu caderno De mercador Deve conter toda a informação Que você reuniu Sobre mercadorias E artefatos Não é assim para ler Quando tem outra Outra palavra diferente Ih Você continua com seu Caderno de mercador Certo? Ih Caderno de mercador Não é isso? O nome? Mercador É então Caderno do mercador Tá O que eu faço? Venda Ah Vendeu isso aí Ah Tem que vender Entendi Mas é meu as coisas Não quero vender Sem Popularidade neutra Acabou o sol Melhor eu ir embora Você vai aprender mais Por conta própria Restaurar a glória Dessa loja Essa responsabilidade Cai sobre você Como assim loja? Está no seu sangue Deixe nos orgulhosos Enquanto isso Por que não experimenta Sua Nova Espada Masmorras São perigosas agora Mas é quando se acham Artefatos Melhores Espada e escudo Salvando Agora vá Estes meus velhos ossos Precisam descansar Mas o cara roubou Minhas coisas Beleza Você tem uma espada Escudo nova Não é? Vá para as Masmorras Garoto Calma Pirulirulino Quem é você ler Masmorra Seta Ando escutando um velho boato Sobre as Masmorras Boato? Não, 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 não Não, 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 não De que alguns Artefatos Sejam mais fáceis De se encontrar A noite Vocês estão anotando As palavras Chave Eita Eu quebrei Desculpa Opa As palavras Chave parecem Importante Nossa E o especial Ah, escudo A espada e escudo Então na verdade É separado São dois itens Tá, boa Boa É espada e escudo Ah Não, 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 não Volta, volta, volta Espera Quero ver a cidade Mais o que tem aqui Tem aqui Careca Tem encontrado Algum novo Artefato Cultural Nas Masmorras Will Sempre acho Fascinante Como os itens Que encontramos Nas Masmorras Parecem Pertencer A civilizações Completamente Distintas É foda E você O povo de Hinoca Se acostumou Nos Aos Artefatos Culturais Das Masmorras Eles se tornaram Parte de nossas vidas Até mesmo De nossa comida A gente come As masmorras Masa Meu filho Quando eu te encontrar Ah Ah Will Por causa você viu Massa Não Will Te vi mais cedo As masmorras Rapaz Encontrou alguma coisa Misteriosa Tá esquisito Isso aqui Massa Will Podemos brincar De pega-pega Quando eu for A sua loja Mas Tá ali Você está indo Para as masmorras Lembre-se De aproveitar As fontes Termais Se encontrar Alguma A água Irá acalmar As dores É simplesmente Revitalizante Ok Obrigado Música bonita Música bela Música bela Vou arrebentar tudo Aqui Arrebenta Tem como descer Aqui Tá Acho que eu meio que falei com todo mundo que tem por aqui Vamos ver se tem mais alguém pra cá Pelo menos agora no começo Se eu consigo falar agora Já é melhor falar Ah dá pra vir pra cá também Tem vários caminhos Odeio vários caminhos Eu gosto de um só Ah Os dois caminhos Vão para o mesmo lugar Exatamente O mesmo lado Ainda bem Ainda bem Ufa O que que é isso aqui Lear Masmorra da floresta Para heróis Cuidado Para heróis Cuidado mercadores Ah tá Agora entendi Esse aqui Masmorra tech Entrada proibida Esse aqui Esse aqui Masmorra do deserto Apenas para heróis Aqui reto O que que tem Nada Eita Shhh Sinforoso Obrigado pelo Prime Esse aqui é Masmorra golem Aberta para mercadores E heróis Eu tô dentro da parede Entrar Shhh Eu vou pegar coisa Para mim Eu vou pegar minhas coisas Não vou vender Para de pegar minhas coisas Mano Mapa Ah tem vários baús Baús ali ó Tenho caveira Baú 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 Vamos lá Ah não Inimigos Espada e escudo Pegando tudo Lutear é comigo mesmo Mano Ah Ainda tem minha vassoura Boa Vem aqui então Vem aqui então Pera, pera, pera Ah, mas eu tava de... Como que eu tava de... Nossa, mas... Eu sempre tomo hit Será que a vassoura é mais rápida? Ah, é mais... É melhor porque Pega mais longe Entendeu Tá, 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 tá Vamos usar uma poção Merda Tá, vassourona Vassourona pra esses caras aí Vem aqui então Ah Vassoura, passa Vassoura Oi, a 22 Nossa Morre, morre, morre Ai Eu encostei nele Tá, ok Boa, boa, boa Xô Xô, xô, xô Deixa eu ver o mapa Como que tá Ah, ali é o tanto que eu matei Tá, tem vários caminhos Ah, meu Deus Mãe Nossa, pera Ok, nada Ler Para alguém com mais sorte do que eu Meu tempo é curto Meu tempo é curto A estranha criatura do No quarto ao lado Me feriu Meu pingente Destruído na briga Mas deu uma olhada Acho que estou melhor do que ele Ele me pegou o espiando Próximo à sala do Guardião Deixou alguns itens caírem ao fugir É um belo de um mapa Diagrama? O que quer que seja Eu estava certo? Me chamam de louco Dizem que o louco Pete Trocou as bolas Mas eu estava certo Cada guardião Da masmorra Possui algum tipo de chave Todas ligadas Àquela porta gigante Fora das masmorras A quinta porta De rinoca Infelizmente Não estarei aqui Para vê-la se abrir A quem tenha me achado Desculpe-me pelo cheiro Mas o diagrama Deve estar por aqui Por favor Abra a quinta porta De rinoca Essas masmorras Não são o que parecem O chefe vai me matar Era para eu ter deixado Todo mundo sair Agora tenho que ir atrás Dessa criatura Que roubou Minhas coisas Ah O chefe vai ficar Muito irritado comigo Ih Chave Um Dois Três Quatro A quinta porta Minha nossa Ah Duas moedas Cinco moedas L É encheram minha bolsinha? Que que é isso? É Aí eu volto L Eu volto Tá Não, não é minha mochila Outra coisa Não vou apertar ainda não Tem uns lugares que eu ainda não fui Ah, eu tenho que apertar Tá bom L Deixa apertado Tá bem aqui Deixei apertado Ah, eu não sabia o que era o último lugar E aí eu voltei Escapou com um pingente Onze Matei onze Zero baús Minha mochilinha Ir para a cidade Ah, ok Tudo bem Tá L Para Dois de janeiro O véio Tá vindo Ah O jovem Proprietário da Moonlighter Retornou Você parece bem Finalmente aprendeu a usar aquele Pingente Direito? Se trata de tempo Garoto Ah O que você está segurando? Seria um mapa das Masmorras Onde você conseguiu isso? Você Você encontrou o velho Pit? Morto Olha É isso que acontece Quando você tenta abrir aquela porta Deixa pra lá Will E aí tio Phil Pegue apenas os Artefatos Necessários Da Masmorra do golem E cuide da Moonlighter Agora Alguns anúncios No Conselho da cidade Pode interessá-lo Algumas lojas Querem entrar Para tentar Revitalizar a cidade Aparentemente Eles precisam primeiro De um capital inicial Seria ótimo Ver vida nova Em Rinoka Seria mesmo Eita Textinhos Capital inicial É a banda Mano Investimentos Cidade ou loja Investimentos Cidade ou loja Loja Eu consigo upgradear 250 mil só Tá, loja nível 1 Que é a minha 20 mil, 70 mil Caixa de vendas Mediana, luxuosa Caixa de estradora de ferro De prata e de ouro Aí tem cama confortável Cama de rei, cama das nuvens Arca pequena Arca média, arca grande Tá Funcionários Força do vulcão, o chapéu de madeira O varejista Banqueiro ambulante Ah tá, aqui é cidade Ah tá, funcionários Cidade Melhorar minha loja Ah já dá pra gente construir Não, não que a gente tenha grana Mas já tem duas pessoas pra abrir A forja do vulcão e o chapéu de madeira As masmorras Estão difíceis demais? Está cansado de sua velha arma? Eu posso resolver tudo isso Se me trouxer materiais e dinheiro suficiente Uma forja Com a qual você pode contar E também tem aqui o chapéu de madeira Força bruta não está levando você a lugar Algum dentro das masmorras Visite o chapéu de madeira E encontre poções e encantamentos Pra isso ou aquilo Isso ou aquilo Eita Tá Rafa Rafa, brigar pro sub Brigadinho Aquilo Isso ou aquilo Tá Garoto Renocca era diferente Quando era seu avô Quando seu avô Abriu a Moonlighter As pessoas vinham De todos os cantos Para visitar a loja O alvoroço era constante Mas agora Agora o que? Tá Vamos entrar Acho que eu consigo colocar os itens Ah não, mano Eu não quero vender meus itens São meus! Ah, mano São meus itens! Energia cristalizada Isso aqui é o que a gente vendeu da outra vez Lentes de vidro Vidro em forma de lente Com o único propósito de focar em energia mágica Bastante útil na criação de armas mágicas Não dá pra saber a popularidade dos itens Não, tem que vender primeiro, né? O que é esse preço? É o preço médio? Tá Equipar rápido, organizar, voltar, pegar Segura Tem como juntar aqui? Não, o máximo é 10 mesmo Esse pingente permite sair das masmorras em troca de ouro É, eu paguei! Não, eu quero meus itens e dinheiro Eu quero tudo ao mesmo tempo Não pode? Geleia rica Eu quero rico Uma substância gelatinosa com diversas propriedades curativas Pode ser extraída de vários LODOS Essencial para fabricar poções Ah, é de baixo pra cima, isso aqui é tudo barato Aqui, nossa, mano Eu acho que é isso, né? Tem umas grana? Ou preciso ter essa grana? Não, não sei Bom, não sei ainda, né? Dois de janeiro! Olha, todos os meses tem 28 dias Será que tem um zembro? Não, não tem Tá Beleza Colocar Tá Eu consigo colocar junto aqui? 170 tá muito caro Então eu preciso diminuir isso aqui, né? Ah, não Ele já arrumou? Ih Ah, mostra que 100 tá de boa Neutra Então dá pra vender aqui Ok Ah, eu não quero vender, velho É meu item Barra de ferro A gente não tem a menor ideia Mas deve ser barato Ele já colocou Custando zero? Eu vou colocar um Tem que ir vendendo aos poucos, né? Pra saber Colocar seis Bem quebrado mesmo E aqui em vez de cem Vai ser noventa e oito Não Cento e dois Isso Ah, pedra de amolar Coloca aqui Também é bem barato Por mais que tá escrito dois aqui Será que é coisa mais barata E vai ficando mais caro Conforme sobe? Se isso aqui é cem Tem que custar menos que cem É isso Bom Pedra de amolar Seria mais barato Dois Vamos ver Eu vou testar Ficou que colocar mais de dez? Acho que não, né? Não Tá, esse aqui é quanto? Esse aqui é o mais barato Então deve ser dois Dois Então esse aqui vai ser três Isso Não, não é o mais barato esse É assim Então esse aqui não vai ser três não Vai ser seis e quatro Tá Tem coisa que eu acho que nem vai precisar vender, né? Mas eu preciso de grana Eu preciso aprender Olha só Tá aberto Tá fechado Segura pra abrir Não dá Tem coisa aqui Ler Li Já vi isso aqui Tá, era só isso? Não era só isso, mano Z Não Era assim, mano Aqui é pra... Ai, meu baúzinho Meu baúzinho Meu baúzinho Zin Zin Zão 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 Coloquei tudo Puta, que maravilha Z Z Move Ah, C C, C, C C Baúzão Zão, Zão Zão Baúzinho Ah, Jesus Cristo Obrigado por receber cinco meses Jesus Valeu, Jesus Ah Esse aqui Ah, eu tenho dois baúzãozinhos Zenzão Eu durmo agora? Segura e para dormir Vamos dormir Mimindo Ah, mimir Três de janeiro Eu vou vender Vamos abrir aqui Abrir Vamos ver Vamos ver Não encosta meus itens Não, não Não Não, 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 não Não, 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 não Ah, meu Deus Não, tem mais gente vindo Achou muito barato, eu acho Meu Deus do céu Ah, não, velho Sai Solta meus itens Ah, velho Que saco, mano Não Solta Eu não vi o que eles falaram Ah, mano Solta meus itens Ah, não Sai Tem que colocar mais itens Ah, mano Eles estão pegando tudo Eles pegaram Eles estão roubando meus itens, velho Eles vindo dando dinheiro O que é dinheiro? Eu quero item Ah, velho Que merda Ah, agora a gente sabe melhor Isso daqui Ah, dois é de boa Dois é, é, é Suave Então vai ser dois, né? Ah, mano Barra de ferro Seis é muito barato Então vai ser um pouco mais caro Vai ser oito Vamos prender esse aqui Esse aqui tá onde? É quase 275? Vamos colocar, então Vamos colocar Duzentos E Vinte e sete É isso aí Ah, e aqui Cascalho Nossa, o Cascalho deve valer dois Ah, não Ah, esse aqui já vale dois Então vou colocar três Aí E aí, gente Não pega minhas coisas Não, não Não, não Solta Solta, solta, solta Não Não, 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 não Ah, meu Deus do céu Não, não pega Não pega Não pega Ah, mano Que saco Solta minhas coisas Ah, mano Que saco Tá, deixa eu colocar mais coisa aqui Esse aqui é o quê? Núcleo É mais caro que a barra de ferro Barra de ferro tá Ah, deixa eu ver se eu tenho aqui Cento e dois Uns noventa Uns noventa e sete Acho que é uma boa Rez de fundição Cento e dois Não, é, é, não É, noventa e sete, tá certo Então cento e dois é mais caro, então Mais caro Que cento e dois Cento e Treze Vou pegar todos Sempre a todos, né Não dá pra pessoa comprar um pouco, só acho Tem mais alguma coisa Não Tá, beleza Não pega minhas coisas Não Não encosta Não encosta Não encosta Ah, não, velho Vai pegar Ele vai comprar Solta, solta, solta Não encosta Não encosta minhas coi- Ah, mano Ah, velho Que saco Show Ah, eles pegam um só, né Da coisa Eu acho Não, mas é que se eles forem pegar Eles não pegam um só É isso que eu tô falando Ou eles pegam os dois Ah, não, velho Solta Solta, solta, solta Calma, mano Que saco Não acredito, velho Que eles pegaram Eles roubaram todas as minhas Calma Eles tão roubando todas as minhas coisas, mano Cento e dois Noventa e sete Noventa e nove Ah, isso aqui Um só Dois Tá bom, já Não acredito que eles tão roubando todas as minhas coisas, mano Dois Três É muito barato Quatro É muito barato Ah Então acho que esse aqui é uns Quatro Cinco Cinco, cinco, cinco Ah Isso aqui é quanto? Geleia rica Ah Cinco Não Vou colocar uns seis É, seis, seis Seis é legal Seis é legal Beleza, beleza Tá tudo certo Tá tudo certo Não encosta Não encosta Não Não Oh Ah não, velho Ah, velho É sério? Eles tão roubando tudo Eles tão roubando todas as minhas coisas Não acredito Tira a mão Não é seu Não é seu Não acredito, velho Eles roubaram Eles roubaram todas as minhas coisas O que é esse cara? Ah, é o que ele tá procurando Não tem nada pra vocês Não tem nada pra vocês Queriam mais, vocês viram, né? Eles continuaram entrando Eles continuaram entrando no meu estabelecimento privado Pra pegar as minhas coisas Eles roubaram tudo Eles roubaram tudo, meu Em troca de 1800 dinheiros Quem que quer dinheiro, mano? Não quero dinheiro Eu quero minhas coisas Rouba eles também Eu tô quase pensando nisso Nirvana, obrigado pelo recebo de dois meses Oderê, obrigado pelo recebo de dois meses Rafarofa, obrigado pelo sembito Tô derrubando o que a gente faz As intenções de perigo A cidade é um caos Mano, o pessoal entra nos lugares E pega as coisas dos outros, velho Que cidade é essa? Que cidade é essa? Agora dá pra comprar esses dois, ó Vamos colocar a forja Sim Tem a cabecinha fazendo assim, ó Ah lá, ele chegou Aí, forja Ah lá Boa, boa, boa Legal, 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 legal Chama a polícia Mas eu tô Eu não duvido que a polícia vai vir aqui também Tá, Moonlighter Já tem ali, ó Já conseguiu Ah, esse aqui Ah, não Cês não tão vendo, né? Talvez no meio aqui Deixa eu fazer um negócio Só pra arrumar, mano Tá na cabecinha, ó Não Tem assim, ó Sim Chapéu de madeira Vai Aí, aí Tem o cara chegando Vai construir tudo Cadê ela? Ah, ela chegou Legal, legal, legal Tem como melhorar minha loja? Quanto custa as coisas? 20 mil Ah, mas eu nem tenho Não Ai, meu Deus Aí Eu nem tenho o primeiro Tem que comprar o primeiro ainda 4 mil, 4 mil 8 mil Porque minha loja é tudo nível 0 É tudo 0, 0 0, e aí 0 a 1 0 a 1 O povo de Rinoka Se acostumou Aos artefatos culturais Das Masmorras Eles se tornaram Parte de nossas vidas Até mesmo de nossa comida Cê já falou isso Cê já falou isso Tá, vamos ver O que que tem pra cá Ei Você deve ser o Will Não? Aquele que requisitou a minha forja Me chamo Andrei Mestre Ferreiro Extraordinário Nú Caralho Se procura por armas e armaduras A forja do vulcão É o seu lugar Ah, ali, ó Armadura Bandana de ferro Elmo de ferro Elmo de aço Gibão de couro Peitoral de ferro Peitoral de aço Botas Espada, escudo Espada, escudo Ah, dá pra ir espada curta e ferrujada Ou espada curta e soldado Mais 40 Só que é dano de Arr Deve ser, sei lá Uia Caracoles Espada grande De treinamento Espada grande de pedra Aí cê vai seguir num caminho Entendeu Lança de treinamento Lança de broca Golem Luvas de treinamento Luvas brutas Arco Arco e flecha 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 Tá, entendeu Ah, dá O I fala tchau Tchau Pronto Dei tchau pra ele Arco e flecha Vamo ver É uma palavra só, gente Tipo espada e escudo Venha Venha ao chapéu de madeira Caso precise de poções ou encantamentos O que você deseja fabricar hoje Poções Vamo ver Tem várias poções aqui Ah Esse aqui só compra Esse aqui é mais barato É a mesma coisa os dois Só que esse aqui é mais barato Só que eu preciso entregar coisa Pra fazer Nossa, 2300 Tá, entendeu Tem várias poções Nuh Muito caro Não tem lugar mesmo Pra eu colocar Talvez aqui Talvez esse lado seja bom Eu fico na frente dela Pronto, ó Ó Que preço dessas porra, mano Nuh Você não pôs sujeira É Tchau Pronto Deixa eu ver o encantamento Ah Encanta as coisas Ó, lá ó Aumenta pra 27 Espada curta de treinamento encantada Vassoura Lança de vassoura Aumenta 5 na velocidade Se eu encantar E custa 2 mil também Tchau Pronto Ok Pesquisa sua altura no Google Por que você tá me mandando fazer uma coisa que eu twittei sobre? É tipo se você chegar no Da Vinci e falar Olha a Mona Lisa E se você chegar no DiCaprio e falar Olha a Mona Lisa No DiCaprio Ahn Tá Moonlighter Vamo, vamo A gente tem que ir de novo pra lá Pra lá ali, ó Aí Felps, pesquiso? Não Não, não pesquiso, não Ahn Tá, vamo de novo pra cá É meus itens, mano Meus itens São meus Masmorra do Golem 1 Saco, mano Esses caras Onde que é o melhor lugar pra colocar câmera, mano? Todo lugar tem coisa E jogo, viu? Deixa aqui, ó Pronto Pronto Ah, achei que tá bom, na verdade Não vai atrapalhar tanto Ah! Ah! Boa Boa, boa, boa Meus itens Meus itens Não, ninguém vai pegar dessa vez, mano Eu caí Eu não posso pular ali Hã? Meu Deus do céu Meu Deus Tem uma hélice Tem uma hélice Ele tá roubando os itens É meu Meus itens É tudo meu Ah, esse aqui é nível 2 Baú Caralho Caralho Ah, se eu continuar andando Eu caio, tá Eu apertei pra recuperar Tá, que que é isso aqui? Pote antigo O item deve ser colocado nas partes de cima Ou debaixo da bolsa Nossa, tem item no lugar certo Que legal Maneiro Maneiro Não posso colocar aqui então Só aqui Legal Maneiro Tecido Outro tecido Que também Tem que ser colocado em cima ou embaixo Esse gancho não dá pra pegar mesmo? Não É o cadeado? Ah, foi que era um gancho Tá, eu não vou vir aqui ainda não Sei lá, eu sinto que em alguns lugares vai Vai acabar só Tentar em tudo Não, meu item, meu item Sai, show Show, isso Sai Saco, velho Meus itens, meus Meus itens Ih Sai, ai Tá, pera, 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 pera É Beleza Show, show, show Vassoura, vassoura Corre, ai Ai, 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 ai Show Chegou Morre Meus itens, meus itens Isso Morre, morre, morre Isso Morre Morreu Boa Nice Meus itens O que que tem aqui? Mais tecido Coloca junto Ah, dá pra mover rápido Ah, não, ele entra em... Ah, esse aqui é do lado Olha, esse aqui é do ladinho Esse item deve ser colocado nas laterais da bolsa Aí não dá pra juntar Puta merda Meus itens Meus itens Meus itens, gente Meus itens Nível 2 Ai, caralho Vai, show, show, show Show, sai Ai Isso Boa Aqui Ai, coceirinha Troca pra espada e escudo Espada e escudo Espada e escudo Ae Cara é um espertinho Ah, os itens começam a cair Isso fica muito tempo Tá, legal Meus itens Meus itens Para Que é isso? Ai! Que é isso? Morre! Tá, eu acho que eu não posso vir nisso aqui. Ah, posso, só que fica lento. Tem uma mão, velho! Tenho quase certeza que eu não posso ficar muito perto disso aí, não. O que é isso? Ela tá me apontando. Ai! Me derruba os itens ainda. Sai! Isso! 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 Tá, Z. Isso! Vai! Não consigo! Tem que ser com a vassoura. Deu! Tá, falta pouco, falta pouco. Vem, vem então! Isso! Yes! Boa! Deixa eu ver o mapa. Ah, dá pra descer aqui. Se eu morrer, eu perco todos os itens, né? Eu não posso morrer. Então eu vou comprar a vida. E capelo. Capelo, capelo, capelo. Boa. Não, pega meus itens. São meus. São meus itens. Xograminha, xograminha. Mato. Não, 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 não. Puta! Ai! Fudeu, fudeu. Nossa, velho! Ela tá pegando os itens. Não, 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 não. Não, velho. Eu vou embora. Vou embora, foda-se! Eu ia morrer. Não vai pegar meus itens, não. Não vai pegar meus itens, mano. Não deixei. Passarinho. Passarinho. O povo de Rinoca se acostumou aos artefatos culturais das masmorras. Eles se tornaram parte de nossas vidas, até mesmo de nossa comida. Ah, mas todos eles falam a mesma coisa. Garoto, Rinoca era diferente. Aconteceu. Tá bom, você já falou isso. Falam sempre a mesma coisa. Ah, são os polvos. É os polvos. Masmorras! O passarinho. Passarinho! Chegou mais gente, será? Pra abrir outra coisa? Acho que não, né? Tá. Eu não dormi, né? A Força está em chamas, blá blá blá. Vamos ver. Tá, eu não tenho. Não, o fato é que eu não posso vender um monte de coisa. Melhor assim, ninguém me pega as coisas. E tem lista de desejo? Ahn... Ah, ele deixa mais fácil pra eu fazer? Super tacar? Elmo. 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 Tá, eu faria esse aqui. Ah, mas fica mais rápido. Hum. Sou muito louco. Música muda quando... Chega perto dele. Dele quem? De mim? Ah, eu acho que é melhor de baixo. Ah não, eu vou pegar o de cima. Fica mais rápido. Quero ficar rapidão. Rapidão. Ah, esse aqui também é Elmo. É que eu não sei. É que eu não construí nada ainda. Ahn... Fica o que eu tenho. R de rapidão. Lu, vai, usar umas garrinhas deve ser mais legal. Quanto que é o... Pera. Pera aí. É 20 também. Só dá pra fazer esse aqui também. Eu vou marcar. Vamos marcar. Vamos marcando. A gente vai marcando. Deixa eu ver aqui embaixo. Ih, ela falou. Vai falar alguma coisa. Poções frescas e blá 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 blá. Tá, mas por que que tava com o negócio? Ah, porque... Eu consigo... Ah, eu não tinha visto tudo. Tá. É, a poção tá acabando. Mas quando eu adiciono na lista de desejo, ele fala os itens que precisam, é isso? Não são tão boas. O melhor que eu acho é espada e escudo mesmo? Espada e escudo? Espada e escudo. Ah, ele fala aqui. Ele mostra. Legal, 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 legal. Tá. E dá pra ver o que que tá? Não. Eu tenho que voltar lá. Pra saber o que que... O que que tá marcado. Tá, peraí. Então, deixa eu marcar... Deixa eu desmarcar antes. É que eu pensava que garra seria legal. Por talvez ser rápido. Não sei. Ih, ou espada grande. Espada grande parece ser legal também. Mas é muito lento, né? Grande. Ah, tem uns itens que eu nem vi ainda. Não, não vou nem marcar nada aqui. Grande. Arma que cobre uma distância maior, assim. Pra entrar no lugar da vassoura, né? Tipo uma lança. Vamos voltar lá, então. Tem a espada e escudo e a lança. É, ó. Eu vou marcar ela, então. Boa. Boa, boa, boa. Pronto. Agora sim. Agora sim. Ah, não, mano. Eu vou colocar uns itens aqui. Pera, deixa eu colocar um item. Aqui. Coloca item. Hum, esse aqui eu vou guardar, então. Deixa aqui. Deixa aqui. Também. Deixa esse aqui aqui. Aqui, tá bom. Deixa eu ver esse aqui. Tá, quatro tava muito barato. Ô, cara. Quatro tava muito barato, então eu vou colocar seis. Cento e dois. Dois. Noventa e sete tá de boa. Deixa eu abrir a lojinha aqui. Não, não, não. Ah, não, velho. Eles chegaram já. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ah, não. Sai, sai. Não pegou. Isso. Não pega meus itens. Show. Não, não, não. Ah, mano. Achou barato ainda. Meu Deus do céu. Nem a pau, velho. Ah, mano. Sai. Toda vez isso, velho. Toda vez. Ah, mano. Pera, deixa eu colocar uns itens aqui. Rocha de cristal. Seis, oito. Tem que ser mais caro. Noventa e sete. Mais barato. Então uns oitenta. Uns oitenta e cinco. Seis. Uns oitenta e seis, tá. Isso aqui. Ah, cinco tá de boa. Aço reforçado. Não sei. Aço reforçado parece muito importante. Pote antigo. Pote antigo é um pouquinho mais caro que cento e dois. Mas... Ah, cá. Cento e onze. É isso. Isso, isso, isso. Tá, ok. Não encosta. Não encosta. Ah, mano. Sai. Não encosta. Não encosta. Meu Deus. Ah, não, velho. Eles tão pegando tudo meu. Eles roubam tudo das minhas coisas. Ih. Achou bra. Isso. Ah, mas pegou mesmo assim. Achou caro, mas pegou mesmo assim. Ah, mano. O que que é isso? Calma, calma. Que eu acho que tem esse aqui também. Ah, o que que tem esse aqui? Isso aqui é... Puta, seis. Aqui em cima é quanto? Só pra eu saber. Treze mil. Puta. Ah, seis. Cinco. Ah. É, não. Não, não, não. O que é que é zero, mano? Tá de graça. Coloquei de graça aqui. Não, faltam uns... Uns dezessete. Dezessete. Dezessete tá bom. Vamos ver. Ah, não. Não, 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 não. Ah, velho. Ah, que saco. Ih, achou caro. Ah, mano. Pegaram tudo meu. Pegaram tudo meu. Tem mais alguma coisa? Não, eu tenho aço, mas eu não vou. Não vou aço, não. Sai, show. Sai da minha loja. Vai. Roubaram tudo. Roubaram tudo. Meu, de novo. Todo dia, velho. Baixo. Popularidade. Abaixou a popularidade desses itens, é isso? Deve ser. Toda vez chama a polícia. Logo, eu não sei, mano. Eu não sei o que fazer. O que eu posso fazer aqui? Mil, dois mil. Tá, não. Tem que aumentar a fama. Que lixo, viu? Que lixo. Tô com uma poção só, né? Ah, mano. Vou comprar poção pra gente tentar ir muito lá. Muito, muito, muito. Pogar. Pegar, pegar. Pogar não. Pogar não. Pog. Vou pegar três. Duas. Vai, duas. Tá, sim. 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 Com dinheiro. Pronto. Seu três, boa. Pogar, pogar, pogar. Obrigado, Mooboyalex, pela versão de três meses. João Esparda, obrigado pela versão de dois meses. Senhor Meia-noite, obrigado pelo Prime. Valeu. Tá, vamos lá. Pras masmorras. De novo. Pogar. Pogar. Masmorras. Eita, porra. Ai, caralho. Ô, caralho. Nossa, velho. Que isso? Ele me... Isso. Pegou tudo. Nossa, velho. Nossa. É, caralho. Por que que não tá no... Tem que equipar isso aqui? C. Ah, ele entra ali. Caralho, eu tomei muito. Ah, não. De novo, não. Tem que apertar mais espaço. Não, não. Punho não, punho não. Meu. Vai, vai. Aê. Boa. O que que tem aqui? Destrói uma maldição de item na direção mostrada. Que? Runas de ouro. O item permanece oculto enquanto estiver na masmorra. Nossa, que que isso? Tá bom, vai ficar oculto. Ih, é um dos itens que eu preciso. Isso eu sei. Tá, mas então... Eu posso pegar ele e deixar aqui. Nossa, tem toda uma mecânica de... Ah, eu liberei o item. Que item que é? Entendi. Tá. A maldição seria não ver. Tá. Beleza. Entendido. 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 Muito entendido. Vocês não tem ideia qual entendido tá. Não. Ai, meu Deus. Tá muito entendido. Isso aqui é pra sair daqui, mano? Ler. Hoje, dou os meus primeiros passos nessas misteriosas masmorras. Elas foram descobertas não muito longe de Rinoca. Uma pequena e charmosa vila. O norte da cratera. E elas são uma ocorrência. Um tanto única. Muitos aventureiros podem entrar em uma masmorra de uma só vez. Mas nenhum deles irá se aventurar em uma masmorra. Mas nenhum deles irá se aventurar em grupo. Essas masmorras permanecem em se formar em torno daqueles que entram nela. Um labirinto único para cada um. Nunca o mesmo duas vezes. Mas devem se perguntar. Se não houver alguém dentro de uma masmorra, ela sequer existe? Estas sim. Estas são as questões. Muitos estão inundando as masmorras em busca de tesouros. Ignorando completamente o perigo das criaturas dentro delas. Apenas por um pouco de ouro. Um pouco de fama. Mas não. Não! Acho que se trata das... Acho que se trata das questões. De onde essas masmorras vieram? Por que elas mudam constantemente? E por que estão repletas de tesouros? Eu não estou aqui pelo quê. Estou aqui pelo como e pelo porquê. Bonito. Indagações. Atrás de indagações. Nenhuma resposta. Quando? A pergunta é quando. Tá, vamos lá. É? Ai, meu Deus. Aê! Nossa! Muito bom. Bele. Vamos, hino. Ah, meu Deus. Você vai ter que ficar, né? Ai, caralho. Me dá. É meu item. Meu item. Eita, isso aqui precisava de um deles. Tá, tem que colocar em cima ou embaixo. Vamos colocar em cima. Ah, em cima que é aqui? Ah. Só porque era da mochila. Tá bom. Bele. M. Tá, tem muita coisa ainda. Vassourada. É meu. Meu item. Nossa. Calma. Junta eles. Nossa, é isso? Nossa, velho. Debolei. Boa. Boa. Boa, 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 boa. Legal, 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 legal. Ah. Que lindo. Só a cabeça pra fora. Que lindinho. Esse jogo é muito da hora. Me lembro do vídeo que tu fez dele. Você veio do... Do futuro? Porque... Meio que... Ele é do futuro, ó meu Deus. Ah, minha noza. Ele é o Gabriel Garcia Marques. Ah, não. Vamos ver o que tem aqui. O que é isso? Por quê? Por que nossas ferramentas continuam desaparecendo? Câmaras cheias de pedras preciosas permanecem intocadas. Mas salas e arcas com nossas ferramentas básicas vão desaparecendo. É, ainda tem lá o começo. Minha meleca, velho. Nossa. Ah. Nossa, velho. Mas não tem nada pra atacar de longe. Fudeu. Nossa, mas não dá. Ou dá. Eu não sei. Não, eu vou embora. Eu vou embora. Falou, mano. Eu vou embora. Eu ia morrer. Eu ia morrer. Não, 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 não. Fui embora. Fui embora. Porque é meus itens. Eu não vou deixar meus itens pra esse... Mingau. Eu não. Eu não. São meus. São meus itens. Esse mingauzinho aí. Minha melequinha, mano. Eu peguei o que precisava pra cá? Não, ainda não. Vou pra minha lança. Eu consigo fazer minha lança! Vamos. Vou fazer ela. Assim que eu sou... Aqui. Você não tem o suficiente. Merda, preciso de mil de dinheiro. Não dá pra fazer ainda ele. Então, vamos... Ah, não, velho. Eu vou ter que fazer. Não. Não. Ah, não, velho. Deixa eu fazer um negócio antes. Merda, eu vou ter que... Eles vão roubar meus itens, velho! Pera, faz um pouco mais sentido agora. Começando a fazer sentido. Eles meio que roubam meus itens. Me dão dinheiro. Pra eu conseguir fazer coisas com dinheiro. Mas eles estão roubando ainda. Né? Mano. Que estranho! Que estranho! Que estranho! Não, vou vender. Eu vou fazer tudo aqui. Sim! Leva! Não, não é car... É, sim. Mas eles estão roubando ainda minhas coisas, velho. Pedro, obrigado pelo Prime. The Keck W, obrigado pela ação de dois meses. La Iskra, obrigado pela ação de três meses. Bolo, mas sabe o que combina com bolo? É o fofo do Phelps. Eu não sou fofo. E Fernando Garcia, obrigado pelo Prime. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Teve time-out? Teve, Yuri. Boa, boa, boa. Pote antigo. Ah, mano, não. Ah, tudo bem, vamos lá. Pote antigo estava como? Ficou muito caro, 111. Ó o cara aí. É só reclama também os caras, né? Só reclama. Tá apertando errado. Saco, fio. Pedra branca. Menos que 227. 204. Esse aqui estava bom ou estava? Tá, vamos lá. Vamos lá. Ah, não, velho. Eles vão entrar aqui. Ah, mano. Que saco, velho. Ah lá, velho. Eles vão pegar as coisas minhas. Não. Ah, não. 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 Não, 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 velho. Ah, mano. Eles estão pegando minhas coisas. Tira a mão. Calma, calma. O que que é isso aqui? 227. 271. Ó, cara, tá de graça. Não, 261. E por último, esse aqui. Cristal Poderoso. Eu tô fazendo umas músicas e sua iniciante. Se você puder ouvir, ficarei muito grato. Godoy, obrigado pelos 15 conto. Manda no Twitter. Depois eu escuto. Live meio difícil. Meio difícil. Difícil. Ah, deixa eu juntar isso aqui. Não é brigadinho. Ah, esse aqui tava... Não, 17 tá muito barato. Ô, caralho. Não, acho que tá... Na verdade, não tá muito, velho. Vou colocar 19. Não pega meus itens. Não pega meus itens. Para. Parou. Ó. Não, velho. Ele pegou meu vaso. Mano, eles estão roubando minhas coisas. Solta isso. Me devolve. Não, eu não queria dinheiro. Você fingiu que ia me dar o vaso. Me deu dinheiro, velho. Não. Ah, mano. O que que é isso? O que tá acontecendo? Olha lá. Eles estão pegando as coisas. Devolve, devolve. Isso daqui. Não, não. O dinheiro não. Nossa, velho. Ô, na boa. Na boa. Nem a pau, velho. Nem a pau. Tem que colocar a câmera nessa loja, mano. O pior é que nem parece existir eletricidade direito nas coisas. Ai, vai... Show. Show. Vai embora. Pronto. Fora embora. Ah, velho. Nossa, mano. Por que essa galera tá entrando e pegando as coisas? Contrato um segurança. É, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, mano. Vou pegar a minha... Vou fazer aqui. Vou fazer. Vou fazer. Sim. Aê, uma lança. Lança. Oh, yeah. Tira aqui da lista. Aí dá pra pegar aqui já pra melhorar a lança. É... Não. Vou pegar normal mesmo. Não tem fantasma. Não tem fantasma. se tiver, só eu vejo, mano. Se tiver, só eu vejo, mano. Tá tudo bem. Ah, tem como encantar agora Ah, usa isso pra encantar Ok Música bonita Ah, esses três eu não preciso agora Meio que é bom eu Meio que deixar tudo marcado já Você acaba de receber um torrinho elegante De anemonas para o próprio CV Você gostaria de enamorar comigo? Gostaria muito de esse Segurar sua M Pausa enrojada Índice hacia a derecha Índice hacia a izquierda Sofía, brigando pela semana de seis meses O anemone Usa anemono não, mano Que isso, é de medo Eu não quero namorar anemone Anemone é de medo, mano Vou marcar esse aqui Anemone é de medo Anemone é de medo Anemone é de medo Lá, 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 lá Deixa eu guardar umas coisas aqui Guardar tudo Guarda tudo Não, menos isso aqui Isso aqui eu preciso Pera Guarda tudo Não Mano, não vou namorar anemone Mininone Olha, ó, ó Essa lança, ó Vou ficar no claro aqui, ó Nossa, velho Tô prontinho pra usar essa lança Sanjizito Obrigado pelo Prime Salame Bater com o salame, mano Vamos lá Nossa, velho Ah, caiu Os itens caem mesmo Nossa, boa Para desencantar Para encantar minha arma Mas parece ser difícil de se achar Parece que não estão Nas arcas Ah, tadinho Gosto de encantar Destrói uma maldição No item que tá na direita Lâmpada da água Tem que ficar em cima ou embaixo E esse aqui é um dos itens que a gente precisa Mas eu vou deixar ele Ele aqui Eu não vou destruir essa maldição não Porque já que a gente precisa De boa Ih, caralho Esse aqui é brabo Nossa Era mais brabão Ih Eu não consigo abrir minha Ah, tá Enquanto eu tô Enquanto tem bicho Eu não consigo abrir É isso Ah, não Agora eu consigo Porque eu estava em perigo Será? Sei lá Easy Easy Ah Que lindo Muito bonito Muito bonito Que bonitão Por que? Por que Nossas ferramentas Continuam a desaparecer Já falou isso Já falou isso Então Eu vou voltar Porque é a última vez Que eu continuei Na fonte Já deu boss Eu não quero boss Não Ih, caralho Ih, caralho Não Ah, ele pegou o item Boa Paredinha Aê Uma garra Peguei uma garra Essas ferramentas Essas ferramentas De runa E talhadeiras golem São difíceis de achar O antigo dono da Moonlighter Disse que esses Artefatos Só podem ser encontrados Em arcas douradas Tá É o garra É o garra É o garra Oh, só na porradão Vou tentar usar a garra Pra porradão Vamos ver Que lindo Barulho Então Hoje eu fui atacado Por uma pedra Que se mexia Consegui Consegue imaginar Uma pedra Que se mexe Eu fiz o que Qualquer pessoa sensível Faria numa situação Dessas E acertei de volta Ela se despedaçou No chão Deixando um coração De pedra Um núcleo Como viemos Chamá-lo É um dos muitos Tesouros Que só podem ser achados Nessas masmorra Derrubando Derrubado De um guarda Que só pode ser Achado nessa masmorra Preciso dizer Cada Masmorras Dessa Dessas Tem um ambiente Bem particular Uma cultura Toda própria Ok Se mexe mano Ok Porradão Porradão Oh Porradão Agarra Pelo menos Por enquanto Tá de boa Tá legalzinho Só no soco Socando direto Ah tem mais lugar Pra cá Vamos ver Porradão Vamos ver Porradão É a bola Não dá Dano Ah tem que ser agora Tem que ser Ela tem que ficar Confusa Eita Peguei um item É a mão Pera mão 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 Vem soca então Eu soco de volta Nice Ó Boa demais Deixa eu ver como que tá Minha mochila Ih tá quase cheia Está quase cheia Porrada Ah não 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 Meu Deus do céu Não 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 Cacete Viu Ah tá brincando Não Cai Não Sai Show Vem então Vem Vem Morre Caralho Gelatina Me Ingló 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 Ihhh Ah não 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 quero destruir os itens Que caem Aí Ah não Ele pegou Ele não Dropa o item Mano Quando ele pega Marditinho Puta merda Eu caí de novo Aí Peguei Não Tudo bem Tudo bem Tá tudo em ordem Tá tudo em ordem Fui em tudo Fui Tá tudo em ordem Tá tudo em ordem Meus itens Meus itens Eles pegam os itens Não devolvem os itens Não precisava ter usado Não precisava ter usado poção Não Mas tudo bem Vai ter como recuperar a vida Que lindo Olha que lindo Que bonito Nossa Muito bonito Banhinho Que que é Ah não Ai Eu esqueço Ah mas eu tinha que fazer Nossa É cá né Nossa Nossa E como foi esse Nossa velho Pera Eu vou conseguir Yes Eu lembrei de usar o poder especial Boa Easy Easy Muito fácil Muito fácil Ih Onde eu tô indo Este é um dos itens mais estranhos Que a criatura derrubou ao fugir É Na verdade Bem valioso Quase rico Literalmente Para cada item Que você coloca nesse dispositivo Um pouco de ouro sai É ótimo Se você precisar Usar o pingente Pingente Numa emergência Ele se parece com um espelho Então Eu vou simplesmente Chamá-lo de Espelho Simples Mas eu me pergunto Para onde vão os tesouros nele colocados Será que estou me dando bem com isso Espelho Eita Ah ali É aqui Tá Falou que tem umas coisas secretas Nas paredes É isso Mas só dar porrada na parede Que quebra Se tiver Ela não fica quebrando Batendo nas paredes Mano Espelho Isso mesmo Um espelho Olha só Espelho Espelho Organizar R Organizado por cultura Organizado por preço Ah ele quebrou o negócio Tá tudo bem Ah dá para juntar esses daqui Não dá para juntar isso daqui Ah o máximo é cinco Mas que chupisco hein meu amigo Que chupisquinho Tem uns brilho nos buracos Que você pode cair Ah Entendeu Caralho Vai para o pé Ih eu estou cheio Estou aí cheinho Estou aí cansadito E tristito Rocha de cristal Dá para ver meio que Olha o caralho Quanto que vale as coisas Ah Não Esse aqui vale bastante Eu queria testar Com alguma coisa Merda Tipo pedra de amolar Ele é merdinha Não é É vale seis É não Vale uns oito Ah Eu apertei errado Ah E jogar aqui Só para ver Quanto que Quanto que vira Vou jogar aqui Vai Um espelho Que transforma itens Em uma pequena quantidade de ouro Eu nem sei quanto que foi Ah Eu vou Ah Entendi Ah quanto mais longe Mais caro fica o pingente É Foi mais doze Nossa Ah eu passo por baixo Caralho Como que eu acerto ele Nossa velho Ele fica voando Mas fica difícil Ih caralho Agora fodeu Ah Mover rápido Não tem como mover nenhum Ao retornar à cidade Destrói um item Na direção apontada Ao retornar à cidade Destrói um item Mano Que filha da putagem Nossa Que absurdo Nossa Se eu colocar nos extremos Sim Mas nossa Que merda Que merda Mas eu não tenho espaço De qualquer forma Eu não tenho espaço Mas que coisa Pena Que coisinha Pequena Eu posso fingir Eu posso colocar no bolso Eu posso Será que eu posso Ou então Ah mas que tal Joga no chão Ele leva chutando É então Tem duas mãos pra que Ah Ah vou voltar Coloca na boca Ah vou voltar Vamos voltar No 31 Nossa quanto bicho Quanto bicho Quanto bicho Tem uns anel Também HW Moss Obrigado pelo Prime Valeu Tera transportar Não deu mais Sumir Será que eu tenho como fazer Não Ainda não Tem aqui Não 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 Também Ai cocheirinha Cocheirinha Não Também Não 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 Tem a garra Agora Também Ah Eu consigo Construir outra Coisa O que é isso O varejista Cansado de procurar Por itens Nas masmorras Deixe esse trabalho Para outros E venha Para o varejista Onde você encontrará Os melhores itens De rinoka O varejista Porque a vida É complicada demais 5500 Para trazer ele Meu Deus E aqui Itens vendidos Nessa caixa Terão Um desconto De 75% Como que funciona Isso Essa útil caixa De instalador Irá instigar Os filigreses A acrescentarem Uma gorjeta Extra Epa Gorjeta Mas eles vão Continuar roubando Minhas coisas Essa expansão Na loja Permite que o mercador Fazer decorações Para agradar Seus clientes E também Aumenta o meu espaço Ah, decorações Decorações Dark Luz Obrigado por ser Oito meses Valeu, Leo Leo, Lily Sempre aperto errado Depois eu vou fazer Ah, esse aqui é para encantar Né? Eu tenho Dá para encantar Ah, esse aqui Acho que não fiz para nada Né? E 102 Cheio de boa Beleza Ah, esse aqui é o livro Que pode ser De ser o invenção Ah, lente de vidro Vai Pode ir Núcleo golem Também Pode ir Vamos ver se está certo Está certo Veja Isso aqui está certo Está certo Vamos ver Vamos ver aqui Pedra branca Pedra branca 2 de 4 estava muito barato Então vou aumentar Vamos colocar uns 212 ali Tá certo Está certo Oi, véia Renata pode não ser Tão próspera Como antes Mas muito ainda Visitam Por um souvenir Da masmorra Do golem Até mesmo Um da masmorra Fechada Se tiverem sorte Ah, olá Esse livro Tão bom Sim, como pode Vamos ver o encantamento Mil Nossa, custa mil Para encantar Ah, mas eu quero Ah, eu quero Então Eu vou Sim Para encantar Olha lá Encantei mesmo Ai, dá para ficar Encantando Para todo sempre Legal Eu consigo fazer uma Ah, eu quero Encantamento Peraí, peraí, peraí Não, não, não Ah, não, velho Nem a pau Eles vão encostar Eles vão encostar No meus itens Eles vão encostar Essas mãos sujas No meus itens Eles vão encostar As mãos Horríveis Ladrõezinhos Nem a pau Nem a pau Nem a pau Sai, solta Solta, não Me dá o item Ah, não, não Apareceu o item na minha frente Por que eu peguei dinheiro Ah, velho Que desgraça, velho Ah, não Não, 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 não Não, não Olha o que aparece Na minha frente O item Eu quero o meu item Eles não Eles não param Eles não param Eles estão malucos Eles estão Completamente loucos Vamos ver aqui Peraí que eu posso colocar Vamos colocar esse aqui Fiquei clicando Sem parar Aqui Ah, isso Não, o que eu estou fazendo Aqui Esse aqui está quanto? Ah, 86 é muito caro Tem que ser um pouco mais barato Então Vamos colocar uns 78 Ah, lâmpada d'água Ah, esse aqui é o que? Ah, se tecido 227 está bom A probabilidade está alta O tecido Eita Ah, 227 Muito alto 212 muito barato 227 200 Ah, uns 218 E aí Ah, mas eu preciso ter cis Esse aqui não Também Esse aqui eu preciso Fazer um negócio Espada quebrada Ah, vou colocar uns 4 aço Eu já tenho uns 5 aço Reforçando Mas não sei se esse quanto Precisa para lá Mas estou pegando bastante até Então não sei Eu não sei Eu não sei Fico meio confuso Fico meio confuso Esse aqui Esse aqui eu acho que pode Porque eu estou com 17 Esse aqui é 8 Estava muito barato 8 Estava muito barato Então vou aumentar para 11 Aumentar para 11 aqui Está aí Não encosta meus itens Eu estou só mostrando eles Eu estou só mostrando os itens Eu estou só mostrando os itens Não, 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 não Não, 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 não Me devolve Ah, não, velho Que saco Que saco Solta Solta Toda vez isso Perdi 100 Não, eu deixei de ganhar 100 É diferente Não pega Não pega Solta Solta o meu item Solta Mano Eu vou Eu vou Eu vou Colocar alguém Para dar um tiro Em cada um Que entrar aqui O que eu faço? Eu não sei Eu não sei Coloca cerca elétrica Mano Eu vou Eletrificar meus itens Eu acho que é assim Mano É assim 175 277 Não encosta Estava só mostrando para vocês Olha o item que eu tenho Olha o item que eu tenho Que legal Esse item é mó legal O que eu tenho Não encosta nele Não encosta nele Não encosta nele Pá, solta Esse item é mó legal NEM A PAU Você está me brincando Você está me brincando Você está me brincando Me devolve Isso, me devolve Não Sai show Sai vocês Sai vocês Nem a pau Velho Você está me brincando Velho Eu não sei mais o que fazer Passaram a mão em tudo Em tudo que eu coloquei Ainda bem que eu não coloquei tudo Olha aqui Eu tenho um monte de coisa aqui ainda Entendeu Estou cheio das coisas aqui ainda Entendeu Mas Mas eles passaram a mão em tudo Velho Eu vou guardar meu espada e escudo Estou cheio das coisas aqui ainda Na verdade Deixa eu mover todos para cá Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Cheio dos itens Não 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 ainda Não ainda Não ainda Não ainda Não ainda Não ainda Mas aqui eu preciso de Só dois Eu estou com oito desse Aqui eu preciso de 14 Estou com 24 Seis Dezesseis Ah mas aqui eu preciso de mais quatro Ah ainda tem os aços O suficiente Ah gostei da garra O garra Ah que precisa também Esse aqui só que eu vou precisar Fazer umas pochão Umas pochão Vou levar três Fazer cinco Pochão O garra Hum Pera mas eu Como que eu consigo fazer Eu estou com seis Não Estou com três Possuído seis Ah ele pega do baú Ele pega do baú Sim Ele pega do baú então Mesmo aqui então Se eu vier pra cá Se eu vier no ferreiro Eu não preciso pegar comigo Deixa eu ver Ah ele pega do baú Ah Ah Muito mais simples então Ufa Do baú Do baú Cinco mil não Eu consigo melhorar minha lojinha Caixa de vendas barata Eu acho que essa caixa de vendas barata É pra eu Não entendi a caixa de venda barata São coisas que eu não consigo vender Eu coloco aqui Aqui ó Quanto maior Menor o desconto Não vale a pena Então eu não sei Eu vou pegar Ah esse aqui é quatro mil Ah eu queria esse aqui ó Eu quero uma gorjeta Uma gorjetona Top Esse aqui é oito mil É Liquidação Ah itens com popularidade baixa Entendeu ali Entendeu ali Entendi Loro Little Larry Lereleira Patreleira Vamos lá Vamos entrar Eles vão pegar o item mais fácil É então Ah mano Eu não gostei desse jogo Eles ficam entrando na minha loja Roubando meus itens Nossa o item Ó o dano tá brabo Ó o dano tá legal Tá legal Tá legal o dano Legal Tá legal Legal Ó isso aqui Tem alguma coisa aqui Não Ih tem duas mãos Nossa Sai Ai ô Só cão O que temos aqui Tecido Tá vamos mover rápido Move rápido Não mas Mover todos Boa Tá bom Ai ai ô Me dá Me dá Me dá Me dá meu Boa Quebra tudo mesmo Tá suave Tá suave Tá bem mais suave Agora Tamo bem Tamo bem Ah não Ah não Ah tá Deixa eu descer Deixa eu descer Voltando Tão Nossa velho Nossa velho Que isso Metralhou Vem mãozinha, vem mãozinha Boa Metralhou muito Ih, eu apertei Tá, ok Lá, 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 mover todos Que lindo São como mariposas Como mariposas em direção à luz, eu te digo Esses aventureiros Tantos deles atraídos pelas masmorras Tantos Apenas para se queimarem Por sorte, se você desmaiar em uma caverna por cansaço ou dor Ela cospa você pra fora Eventualmente É como uma provação bagunçada Ninguém realmente sabe o que acontece Mas a pessoa eventualmente acorda fora da masmorra Com apenas alguns traços de lodo em volta e... Bem Qualquer machucado que tenha sido feito lá dentro Sim Alguns deixam as masmorras Para nunca voltar E escondem isso Muitos gostam da emoção Muitos buscam o grande dia do pagamento Mas acho que há muito mais sobre essas masmorras É de... é de medo É do mal, é do mal Isso eu tenho certeza, mano MASMORRAS Ah, tem que subir Ah O QUE? Por que que eu fecho o baú? Eu fecho o baú pra abrir ele Mano Pera, mas... não tem nada aqui? Bota item que volta tudo pra casa? Você tem certeza Que porra de baú é esse? Não faz nem sentido Coloca item no baú Coloca item no baú Mãe Eu não quero Sabe É bom testar antes É bom dar aquela testada E voltou mesmo Cês são sapecas que eu sei Ah não, velho Me solta Ele me soltou lá embaixo Show preguiça Show sujeira Adeus Cheirinho de suor Lava, lava Lava, lava Lava, lava Que lindo Nossa, que bonito Muito lindo Rafinha Moleque, obrigado por você Por dois meses Como assim eu não sou fofo? Por que? Por que eu não sou ferramenta? Tá bom, é sempre a mesma pergunta Na hora de mudar as perguntas Tem alguma coisa que eu não fui ainda? Não Fui em tudo É Ah, do que eu gosto Não posso Me solta Peguei outro ovo Ovo de golem torreta Mas porque que eu faço com isso aqui? Deve ser só de vender mesmo Nossa velho, quase foi Boa Deu bom, deu bom, deu bom Ih Acabou o espaço, não Organizar Vou colocar organizar Boa Ah, mais alguma coisa pra organizar Cilindro, viu? Ah, tem um só desse aqui Mais 7 Aí Brom, 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 brom Bom, bom, bom Ah, um outro lugar que eu poderia colocar A câmera Seria tipo aqui Né? Lugares assim Mas aí vai ficar... Não, não fica na frente de alguma coisa muito Ou na verdade Também daria aqui Porque só tem o L ali Né? Faz live de idolmine remix Não Faz live de idolmine remix, não E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei direito Que vale ou não a pena Por enquanto pelo menos Ficar levando embora Mochilinha Mochilinha Muito pequeno Muito pequeno E aí E aí O buraco que eu posso cair e ficar brilhando Eu não Eu não reparei naquela Que eu consegui Matinho verde é muito barato Esse aqui É o mais barato né? Eu acho que não preciso dele Né? Eu acho Por enquanto Pelo menos não preciso usar ele Nossa, valeu dois Eu ganhei dois Quanto mais Quanto mais eu avanço Mais eu vou Ih, o que é aquilo? Ai carai O que é esse negócio aqui no meio? Esse aqui É outro Outra masmorra? Que coisa loucura Que coisa loucura É óbvio que eu não vou conseguir pegar as coisas daqui né? Eu não consigo pegar nada Ai Papapapa Papepo Papapop A Geleia é bom pra A Geleia é bom pra Estou apertando errado mano Três mil Nossa mas nem tá aqui 97 Isso aqui eu preciso Mas eu acho que não é tanto Que eu preciso, porque eu já tenho um monte pra lá Tecido eu preciso ainda Runas de ouro Mas que escambau Muito difícil Muito difícil O negócio aqui Não junta com esse aqui, né Então eu vou jogar esse aqui fora, mano Só um Caralho Se eu não se sentei muito, tava barato 18 É, eu acho que eu vou voltar mesmo Mas o que é esse aqui em cima O que é isso? Meu Deus do céu Ai, caralho Vamos ver o 3 isso aqui Ia, eu tô drogado Que que é isso, mano? Drogas Aplicaram drogas Aplicaram drogas Eu fui pra outra masmorra Grilo Fizei nele Ah, mano, não vou pegar nada não Só vou voltar mesmo Deixa eu usar a arpada aqui Nhaão 48, nice Muitos bichos Muitos bichos Muitos bichos Eita Meu teclado fica louco Quando eu chego nessa parte Ou é porque eu tô drogado Não sei Meu teclado tá piscando todas Todas as teclas Tá piscando em todas as cores Imagináveis Assim Vibe the game Obrigado pelo 100 bit Sua GM de RPG de mesa Quer fazer um NPC De sua homenagem Que nome você quer que ele tenha? Sei lá, mano É Grilo Vai Shadow Prime Obrigado pelo sub de 7 meses Felpinho, Felpulho Enquanto você lia Ai meu olho Que isso? Não, não bati Não bati Não bati no olho Para Obrigado pelo sub Nossa O teclado Não sei se vocês vão conseguir ver Tão claramente Ah, dá pra ver pra caralho Olha isso aqui Nossa Tá piscando tudo Ai se eu volto para a cidade Ele Tá ainda piscando Calma Alô Teclado Voltou Não Não voltou não Voltou Não, ele tá piscando ainda WTF Por que ele tá piscando? Hackearam meu teclado Ele tá piscando ainda Pra caralho Ele tá piscando ainda Vou roubar meu teclado Ah não, velho Não, não, não Meu teclado não Para Não vem colocar o teclado Nesse, nesse jogo Parou Não Foram os alíboros Para Para Mas ó A tecla de 1 a 0 Tá vermelha Aí o resto Tá todo piscando Deixa eu dar alt tab Não, ele tá piscando ainda Ele tá piscandíssimo ainda Tá bom Eu acho que é porque o jogo tá aberto É meu teclado Para É meus itens Só vou ver sobre comida Gente Já volto É meu teclado 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Não encosta Não encosta Não encosta Não encosta Não para 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 Que isso que tem acima Ah não velho Eles vão pegar meus itens Não mano Nem a pau Sai Pera Não pega, não pega, não pega Era brincadeira, brincadeira Eu só tô mostrando, eu só tô mostrando Sabe quando você mostra? Ah, olha aqui que eu tenho E a pessoa vai lá e pega de você Mano, não dá mais, velho Toda vez isso 113 tá muito barato 212 Nossa, tá tudo muito barato aqui 106 Tá Que saco Olha lá, olha lá, olha lá Só olha, só observa Marca bem a cara desse pessoal Marca bem a cara desse pessoal Show Chega, sai Sai Isso, abre B.O. mano Toda vez, mano Todo dia eles vêm e roubam meus itens Eu não quero Quero só mostrar eles Show, Bli Obrigado pela sua por dois meses Não sou fofo Não sou fofo O jogo é bem fofo Mas eu não sou não Todo dia a mesma coisa, velho Mais 30 de vida Quarenta Quinze Fazer essa armadura antes Mais 40 de vida Ou Ah, mas minha mochila não aumenta, né? Isso aqui é pra inventário Ah, é arca Não, é pra dentro lá Sempre que eu entro na live Eu vou precisar comer Eu acho incrível Mas porra, eu como Todo dia na live Durante uns 20 minutos De uma live que dura 7 horas Aí Ué E sei lá Eu sempre como na mesma hora Mais ou menos Da minha rotina E nunca são frutas Isso tem uma Não, aí você tem uma Matriz de realidade aí Nunca são frutas Aí é meio difícil Essa você Você ganhou essa Você ganhou essa Eu vou pegar essa Porque eu ganho velocidade Vai Sim Eita Que que é isso aqui Bandana de pano Dois Ah Tem que ser da floresta Esse aqui Ó Minha bandana Ai Deixa eu ver se eu consegui Encantar Aumenta 15 de defesa Dá pra encantar De novo Esse aqui Minha lança Tô gostando bastante Da lança Eu vou encantar Esse aqui Sim Pronto O que eu quero O que eu sou eu Ah Quantas poções eu tenho Nenhuma Nenhuma Sim Ae Deixa eu guardar As coisas Ele continua Marcado Mesmo depois Que eu fiz Não né Ah Continua Deixa eu tirar Depois eu tenho Que tirar As coisas Aqui Ali o cercado Do lado da casa Você que eu vejo aqui Ah Olha Os ovos A torreta não pode Parar em uma corrente Constante de água O golem voador Foi feito Para coletar materiais E consertar golems Com eles Selecionar São os ovos Que eu coloquei Ah Eles crescem Aqui Eu consigo Minúsculo Pedaço de lodo Da masmorra Do golem Que consegue O efeito De atordoamento A arma De seu mestre Ah É um pet Zinho Eu tenho que esperar Eles crescerem Eu consigo Levar eles Comigo É um pet As poções Ah Eu deixei as poções Lá Gustavo Noia Obrigado por vocês Meus Falando das poções As poções Felps Obrigado 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 As poções Felps É um pet Tipo garrafa Isso Colocar uns Refri Dentro Por que o pessoal De carros Tem porta Já pensaram Nessa Tem alguém Lá dentro Dirigindo eles Fechou Vem 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 Aí Braços Mas eles nunca Abrem a porta Como que são braços Parou de piscar Peguei Era um livro Tem que estudar Você abre o seu braço Não Mas não faz sentido Como é Eu não abro o meu braço Isso é um bom ponto Você é um bom ponto Tem um bom ponto Se é um bom ponto Ah, esse aqui eu já li Que lindo! Toda vez Tem um brilho Foi sem querer Onde que tem o brilho? Onde que brilha pra eu saber que dá pra cair? Ali! Ou quando eu desço já para de brilhar? Ah, quando você entra pela porta ele brilha Deixa eu ver Ah, brilhou Nossa, mas é Brilhou ali na esquerda Entendi Nossa, mas é um lugar muito específico É só quando você entra Tá Nossa, é um lugar muito pequenininhozinho Muito específico Caralho, sai Brilha sempre no mesmo lugar? Brilha sempre no mesmo lugar? É muito horrível de ver se tem brilho Tem que olhar em tudo Ó, caralho Ó, caralho Só brilha em um lugar por andar Ah, é só uma Ah, ok Então sempre tem Ou nem sempre? Mas se tiver é um só As vezes tem Tá esquisito isso aí Brilhou de novo? Brilhou Brilhou Ah lá, então já quebrou essa aí Que é uma vez por andar Nossa, mas o que é isso aqui? Mas o que é isso aqui faz? Eu vou ver O que é isso? Ah Ih! Mas aí Puta merda Não! Ah, parou de spawnar Ufa Você sabe que eu ia ficar spawnando, velho Ah, vai dar um item aí, bom Caralho Não dá pra atacar na diagonal Ah Calma Vai Vem, 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 vem Foi Foi Tá Tá aí, ó Tem dois Teve dois nesse andar Já quebrou aí, ó O pessoal falando que só brilha um pro andar Ah Mas, meu Deus do céu Vai Vai É Boa É, o pessoal mandando uns fake aí Ah, meu Deus do céu Achando que sabe do jogo O que é isso? O que é isso? Tem que matar antes da... Dele sucumbir ali? Aí! Era isso mesmo Tem que matar rápido Eu fui em direção ao negócio Aê Bom, agora pelo menos Pelo menos dá pra gente ir naquele baú super secreto do Maio Do Mau lá De atacar todos os nossos itens que a gente tem Todos eles E ir pro próximo Onde que tá ele? Na esquerda Na esquerda Mas... Até com o zoom Ah, porque eu tava comendo É aqui? É Atacar todos Todos Vai dar ruim, será? Uh Ah É, não cabe... Não, não cabeu Não cabeu, mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tá de boa Cuspiu de volta Engasgou Engasgou Porque ele tá lotado Ele deu uma tossida Ô caralho Tô do carro Tô do carro Tô do carro Em... Algo Tô do carro Tô do carro Tô do carro Amém. Amém. E aí, aproveitaram a piscininha boa? E aí, piscininha boa! Nossa, velho! Show! Vai, caralho! Dá pra ignorar o dano dele. Bobão! Boa! Mijaram na piscina? Mas fica quentinho! Fica mais quentinho! Mijaram na nossa piscina! Ah, Fel-san! Obrigado pelo Prime! Bruno, MP, obrigado pelo seu de 23 meses! Magrocelos, obrigado pelo seu de 6 meses! Felps, altura, Google Pesquisar! Não! 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 Já é quente! Deixa eu ver o negócio... Se... se... será que arrumou isso? Saiu! Aqui pelo menos o Felps, altura, não está indo mais. Eu não sei como que está aí! Eu aperto contra o F5 e não vai mais! Aqui pela... aqui eu não consigo mais! E aí, aqui está... o meu... meu Twitch está em primeiro! A Wikia lá, tá... tá em segundo! Porque meu Twitch pegou mais... Meu Twitch pegou mais... Mais engajamento que a Wikia! Aí tá... é... no celular mostra o Castanhari! Cada um tá vendo uma coisa agora! É, agora tá parecendo o Michael Phelps! Ah, quebrou, quebrou, quebrou! E o pessoal trocou tanto a Wikia! Que... que trocou tudo! Tipo, já era! Já acabou! Começou o meme, acabou o meme! É isso! O meme começou e acabou já! Mas foi bom! Foi bom, foi bom! Ih, caralho! Vem, 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 vem! Vem então! Vem então! Vem! 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 Vem mesmo! Tá com brilho esse aqui? Deixa eu ver! Teve, teve brilho! Cai! Que que é isso? Um livro! Abrir! História do Golem 1! Eu quero! Vai dar o... Vai dar bicho, né? Nelela! Nelela! Puta! Vai dar bicho! Mas e aí? O que tem que fazer? Aguentar o tempo? Tem que ir embora? O que ele vai fazer? Tem como ir embora! Ih! Por que que tá com tempo ali? Que que é aquele tempinho? Ele vai me pegar? Ele vai vir aqui? Tá com barulho ainda! Eu tô com medo! Será que ele vai vir aqui? Eu tenho um tempo pra fazer alguma coisa? Ele veio! Ele veio! Ele veio aqui! Ô caralho! Tá! Ele veio! Chegou! Ele chegou aqui! Ele vai me engolir! Eu tenho que ficar desviando dele agora! Sabe por que? Porque é um livrinho? Ai! Ficou bravo! Ficou bravo! Ah! Recupera aqui na aguinha! É como se estivéssemos combatendo o inimigo invisível! Sempre que uma sala fica vazia ela desaparece! E é substituída por outra câmera! Já saqueada! Ficou bravinho! Ai! Como eu sou bravo! Vou esperar ele chegar aqui! Acho que ele vai andando de sala em sala mesmo! Tô demorando! Tô demorando em! BUUUUUU! BUUUUUUU! BUUUUUU! O TAAAAIO! Vai lá então! Acho que ele não vem aqui! Acho que essa sala é safe! Ah não,não,não,não Uh É água, vó Ele dá aguinha Sai Ele tá vindo aqui? Ele tá aqui Puta,não pausa o jogo? O jogo não pausa,velho Ai,que paralelo,velho Que paralelo O que que eu faço? Pensa,pensa,pensa Espera ele voltar Chegou 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 Ele tava defendendo,velho Nossa mano,não nem tem espaço mais Sai Aguinha Ele chegou Sai Show Mano,não quero nem saber o que acontece se ele chegar Engolindo Se engolir Será que tem? Não,não tem Eu vou embora Eu vou embora Eu vou Vou sair daqui,mano Não faz sentido eu continuar aqui Porque eu acho que no boss ele vai tá também Nooo Ih,lababa Vem lá Ah,meu Palab Sapinho Ele chegou Eu vou embora,tchau Nossa Eu matei muito bicho,mano Deu 59 Eu fui embora,mano Eu não quero nem a pauzinho Zinho,linho Ver o que acontece se ele me engolir Minhaque Eu peguei um livro pelo menos Vou ficar mais inteligente Marcele,brigado pela ação de 4 meses E a Canel Obrigado pelo priming O que acontece se eu apertar J? Aham Passerinhos Show,passerinho Que cara tá piscando? Não,parou Parou Quando eu entrei na No rolê lá Parou de piscar Puta Que parel Que coisa louca Vou pegar um monte aqui Organiza Organiza aqui também Nossa Tô com muita coisa Nossa Nossa Que nojo Que nojo esse inventário,mano Nojeira Nojeira Nossa,tô com muito O que que esse aqui faz? História do golem E Todos viemos da poeira A própria vida é uma poeira Um ciclo de nascimento e decadência Algo que nenhum homem, mulher ou mesmo pedra pode escapar Não está à venda Não está à venda Tem dois itens que não estão à venda É isso Então daqui até aqui em cima Esse aqui deve valer 3 mil E aí tem raro isso aqui? Dá pra fazer alguma coisa? Ou vendo mesmo? Tá um nojo Pode vender? Tá Porque as vezes vai que Ah Você consegue Achar A Aí ficou Ah, legal, legal Vende bem caro Vende bem caro Vou vender por uns 3 milhões Milhões Será que vai? Por todos os dinheiros Vamos Deixa eu ver se eu consigo fazer as coisas aqui Só precisar Eu não achei aquele outro Mas dá pra vender assim Dá? Cinco milhões Cento e um mil Cento e um mil Cento e sessenta e um Oi, Sarteko Não, eu vou vender Porque estava marcando três mil lá Três mil e trinta e um A gente vê O papel, viu? Três mil Muito caro esse livro É que estava marcando três mil Lá Aqui pelo menos Ó Porque três mil é essa Essa linha Então sei lá Três mil e trinta e um É ano que vem É ano que vem É ano que vem A parte sempre errada Ae Ae Noventa e sete Está bom Noventa e sete Está bueno Muito bueno Cento e dezoito Tava muito barato Muito barato Pera, mas é porque É esse aqui que eu errei da outra vez? É duzentos e dezoito, né? Mas é mais caro ainda É não Acho que é É esse aqui É esse aqui que eu errei por cem Ah, mano Vai acontecer de novo, gente Vai acontecer de novo, gente Vou guardar aqui pra ter quinze Ai, que nojo É verdade É aqui que está um nojo Que nojeira Que nojeira Minha nossa Pinóia, mano Muito nojento Nossa, que nojo de inventário, mano Que nojento, velho Muito nojo Muito nojo Não dá, velho Uma boa ideia é deixar eles roubarem, né? Mano, deixa eles roubarem um monte A gente Vou guardar vinte desse aqui Pega tanto O resto é o vento Né? Não, boa ideia A gente deixa eles roubarem bastante A gente fica mais suave Vamos ver Opa, deu uma caída aqui a live Putz Que louco Que coisa louca Muito maluco Muito maluco a live cair Deu uma tropeçada Putz, que coisa estranha, né? Que coisa estranha, né, galera? Hein, galera? Essa live caindo assim Que coisa mais estranha Meio complicado Mas tudo bem, voltou já Já estamos de volta Estamos de volta Estamos de volta Não consigo, não consigo E aí, galerinha Já tomaram no cu hoje? Isso é boa, né? Olha, só por Deus, viu? Só por Deus Eita, nóis Eita, mundo bom de acabar Dez tá bom desse aqui Esse aqui é pra dar aquela encantada Supimpona Deixa eu trocar pra cá Que cara é? Guardar 20 desse Guardar 20 desse Vai, vamo lá então Não encosta, não quero Ah, eu pensei melhor, gente Eu pensei melhor Eu pensei melhor Não é pra encostar Não encosta nos itens Sai! Show! Não é pra pegar Não pega esse Eu gosto muito desse Para! Ah, mano, ela tá pegando Olha lá, ó Olha lá, cheque Vocês tão vendo Mano, eles tão pegando meus itens Isso, me devolve Ah, não Ela me deu dinheiro, velho Nem a pau Nem a pau Show! Sai! Isso, não pega meus itens Não! Não, não Esse aí eu gosto muito Eu gosto muito desse item É meu Ah, não, velho Ah, mano Que saco Sai, sai Sai, sai Não encosta, não encosta Eu tava só mostrando É só pra mostrar esses itens Não encosta nesse livro Não encosta nesse livro Isso Não encosta Deixa ele aí mesmo Ah, não Não, não Não, não Não, não Isso, deixa o livro aí Não Ah, mano Eles tão pegando meus itens Deixa eu ver Eu realmente acho que tá Tá muito, gente Vou colocar assim Cento e quarenta e um Tá Não encosta Não encosta Sai Ó Toda vez a mesma coisa, velho Tira, tira Não encosta Não é pra encostar Para Pera Não, 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 não Olha lá, velho Eles tão pegando meus itens, velho Sai Não é pra encostar Pera Pera Não Não encosta Não, ó, eles vão encostar Eles vão encostar, mano Eles vão encostar nos meus itens Solta, solta eles Solta, solta Ih, mas pegou Pegou, pegou, pegou Não, ele pegou meu livro Não, 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 não É meu livro Ah, velho Meu livro, velho Nem a pau Calma Tá legal, tá legal Aqui Não encosta Me pegaram meu livro, velho Nem a pau Meu livrinho Não, não encosta no vaso Não encosta no vaso Não, solta, solta, solta Não Ah, velho Eu não quero dinheiro Eles tão me roubando, velho Eles tão me roubando Eles me roubam e dão dinheiro em volta, mano Não, não, não Não Não, não, não Solta isso aí Solta isso aí Não, não era pra pegar Não era pra pegar, velho Aí, ó, me devolve isso Não, me deu dinheiro Calma Ó Esse aqui Aqui Casca Não são seus itens São nossos itens Lindo comunista Para, 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 para Não encosta no meus itens São meus São meus Eu não quero seu dinheiro Ah, mano Nem a pau Para, para, velho Não Eu não queria Eu não queria Eu não queria Eu não queria Não pega esse aí Não me é pra pegar Calma 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 Não precisa estar muito Calma santinho Seis Tá alta demanda Vou colocar aqui Olha Ó Eu tô de olho Sai, sai, não pega, não pega, não é pra pegar Ih, ficou puto Ficou puto Pera aí, acho que eu tô muito Não, não é pra pegar Ah não, pegaram, eles tão pegando o item Mano Como que tão deixando todo mundo, todos esses daqui Entrarem e roubarem meus dedos, eles tão roubando Eles tão roubando, isso é roubo Para, para, para Ó, ó Pegou Não é Não era pra pegar Eu vou deixar todos os itens O que é esse número que tá piscando em cima? 620 990 Não, 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 ele ficou feliz Olhando pro meu item Ladrão Ladrãozinho Ladrão Seu ladrão Ladrão Ladrãozinho Muito ladrão, mano Muito ladrão Muito ladrão Não é pra pegar os itens Para, para Para, para Isso, vai embora Show Não, 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 não pega isso aí Não pega Eles roubaram muito item, meu Foram Foram Muitos itens Minha Nossa Senhora De Aparecida Eles roubaram muita coisa minha Mano, e meus itens, velho? Eles sumiram Eles sumiram, eles estão sumindo Por quê? Porque eles estão roubando meus itens Ninguém faz nada nessa cidade Ninguém faz nada Todo mundo da cidade Passa pano Para o pessoal que está roubando coisa minha Todo mundo da cidade passa pano É impressionante Impressionante Como que o pessoal passa tanto pano Eles estão pagando Que que é isso? O que que é pagando? O que que é pagando? Eles estão pagando Como que funciona isso? Pagando? Pagando, mano Ah, ele está inventando palavra agora Só para dar a desculpinha É isso que você quer me dizer Aí fica fácil, né? Inventar palavra é... Pagando Tipo, escambo Cês estão inventando Um monte de palavra aí Que que é isso, mano? Vou deixar aqui Porque eu não sei ainda E... 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 Tune again Se ficam inventando palavra aí Passando pano Para eles Beleza, né? Vou melhorar ainda mais a lança Mas o foda é que se eu melhorar Se eu craftar a lança A próxima lança Ela não... Eu acho que perde, né? Provavelmente perde O que eu upi ela Né? Eu acho Pelo menos é o que Perde tudo, é? Não? Perde Eu acho que perde Ele não vai acumulando Bom, eu tenho Eu acho que eu vou pegar esse aqui O varejista Cansado de procurar Por item das masmorras Deixe esse trabalho Para os outros E venha para O varejista Onde você encontrará Os melhores itens de Rinoca O varejista Porque a vida É complicada demais Vou pegar ele Não pode chamar Esse personagem Durante a noite Ah, é só de dia Ah, bom Dá para melhorar Minha loja Então Mais lugares Para vender Caixa registradora Eba, gorjeta Saúde extra Essas aventuras Pela manhã Se eu durmo Então Eu consigo mais vida Para ir Na masmorra Comprar câmera É, eu precisava Mano 8 mil Dá para eu comprar Aqui a loja Nível 1 A masmorra É, mas se eu pegar aqui Eu não vou conseguir Comprar o varejista Não Varejista Não pode Concorrência Não, mas se for Melhor Comprar dos outros Então Eu quero meus itens Quero meus itens Mano Muita câmera de lugar Não Varejista Não vale a pena Ah, vou pegar Esse aqui Então Loja Nível 1 Vamos lá Foda-se Sim Quero que se foda O cara vai mandar Aquele Vamos ver Como vai ficar Eita lá Faz tudo É isso que eu chamo De um bom trabalho Hum Não parece Uma grande mudança Bem A beleza Vem de dentro Ah Nice Moleque Oh Meu Deus Oh Ah É enfeite Colocar uns enfeite Os preços dos itens Não são marcados No caderno Quando a popularidade Não é neutra Ou quando a valorização Vem de clientes ricos Caralho Clientes ricos Eu tenho dois agora aqui E que chapeleiros Nice Legal, legal Aumentou muito Não Os engravatados Cliente rico Cliente 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 O que eu liberei aqui Eita Ambulante Como ambulante Eu viajei o mundo Buscando técnicas Para criar objetos Que inspirem as pessoas Visite minha carroça Para encontrar objetos Que farão da sua loja Ser mais Interessante Os viajantes 20 mil Caralho Ah, tem que aumentar a fama Para liberar isso aqui Ambulante, mano Bulante Crente Ambulância Acho que eu vou pegar Aquela caixa Registradora Também Vou pegar mais 10% Vou para a cama Mas por que? Eu acho que eu dormi Uma vez Até agora Porque eu vou De noite Lá para Eu acho que estou fazendo Errado Então Eu estou indo de noite Para Para a masmorra Aí quando eu saio Da masmorra Eu já coloco os itens Vendo Então o certo seria De manhã Comprar armadura? Não Vamos ver Eu estou com 130 de vida Vou dormir então Eita Ah Vamos ver Mimiu Ah, mimir Acordou Ué Não Ah, tá Mas é que a minha cama normal Não muda nada Tá Precisa que mudava alguma coisa Dá para vender já Não, mas não vale a pena Eu não estou nem com isso Então a partir da segunda cama Que dá alguma melhora Por enquanto não faz sentido mesmo Tá Tá, vamos ver então Loja Deixa eu pegar a cama Peguei Uma cama tão boa Que você sentirá protegida Após dormir nela Cama do rei 20 mil Tá Dorme de novo Vai dormir Vai dormir Ah, mimir Ah, acordei de noite Nossa Mais 50 de vida Ok Dormiu pra caralho Mano Mimir Desregulou o sono tudo Ah, mas mano Aralera Patrilera Teve brilho Sempre ficou de olho nos brilhos agora Que lindo Muito lindo Pronto Teve brilho Teve brilho Será que teve brilho Teve brilho É que é Tá Isso aqui é no final Então Muito lindo Mais uma coisa linda Tá Isso aqui é o livro O livro de novo Onde vai Vai trazer muito desespero E horror Pra minha Pra minha vida Tão certo Seria eu pegar o livro Antes de enviar os itens Né Pra eu pelo menos Guardar ele Vou dar umas porradas Vai Faz tempo que eu não dou porrada Ai Porrada Oh, mas que mané Viu eu Zé mané Porrada Ai, caralho Ah, dá pra acertar Com o porradão Ah, dá pra acertar com o porradão É, tá Ah, eu destruí esse aqui Ah, então tem que ser aqui Tô vendo se tem brilho Mano, ver se tem brilho É muito Tem que abrir muito o olho Tem que bizoiar muito Ah, se tem que ser bom Obrigado pelo seu de 3 meses A Bela Cruz Obrigado pelo Belão Não são seus itens São nossos itens Não é nossos itens São meus itens Is Milena Obrigado pelo seu de 2 meses Vindo aqui É dinheiro pra você jogar joguinhos incríveis Como esse Beijinho e boa noite Beijinho e boa noite Esse joguinho é bem maneiro mesmo Ah, foram vocês que Não É Foram vocês que falaram Pra eu jogar isso aqui Tá legal Tá maneiro Ai, ai, ai Não dá pra acertar Boa Chega, eu preciso pegar o meu livro Nossa, não vai dar Não vai dar Calma Calma que vai dar sim Que lindo Mistério Hoje Hoje Dou os meus primeiros passos Nessas misteriosas MASMORRAS Elas foram descobertas Não muito longe De Rinoca Uma pequena e charmosa Vila Tá, isso aqui eu já li Já li, já li, já li Mistério Tá, o que eu vou fazer? É... Nada Pronto Eu vou tacar um item fora Agora eu vou lá pegar o livro Tacar tudo Tudo No outro baú lá E aí eu vejo o que dá pra fazer Venho aqui e pego o item Pegar o livro Porque vai vir agora o bicho do mal É, história é golem Isso Não teve Não teve Ele não veio Nossa, ele não veio Tá, mas de qualquer forma Eu vou tacar isso Olha lá Ufa Dá pra tacar tudo isso aqui Lá Mas isso aqui Isso aqui conta Porque se eu deixar aqui Ele não conta, né Ou sei lá Deixar aqui Então Ah, mas era a mochila, né Isso aqui, creio eu O retornante só é um item Naquela direção apontada Por não ter nada Acho que é de boa Fechar Tchau Ê Boa Que lindo Nossa Que lindo Que lindo Que bonito Que bonito Nossa O baú nada Que bonito Pronto Easy Muito easy Muito easy Velho Zerei Zerei Vamos lá Parte 2 Caralho Ficou me empurrando Teve brilho Teve brilho Meu Deus do céu Sai Xô, 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 xô. O cacique. Saco, velho. Destrói. Uma maldição. Deixa eu ver se teve brilhinho. Não tem brilho no de trás. Não. Nem isso. Boa. Essas mesas não tem nada, né? Eu só tô quebrando tudo mesmo. Sem brilho. É triste, né, mano? Nem sempre a gente tem o brilho que a gente quer. Caralho, destrói uma maldição. Destrói uma maldição. Destrói uma maldição de... Meu Deus do céu. Acabou a maldição do mundo. Que bonita a música. Assim que... Assim que conseguir ler, a gente lê, tá? Aqui. Hoje, dou meus primeiros passos nessas misteriosas masmorras. Elas foram descobertas não muito... É sempre as mesmas, né? A mesma pessoa morrendo sem parar. Que que é isso, mano? Que saco. Mas que saco. Sempre as mesmas textos. Sempre as mesmas coisas. Toda vez a mesma coisa. Toda vez a mesma coisa. Ah, não. Sai, sai. Show! Opa! Eu caí. Teve brilhinho? Eu não sei. Ele me seguiu. Morre! Nossa, eu quase morri. Eu quase morri. Eu sou o Dan Sujão. Não. Ah, eu usei os co... Que lindo! Nossa, que lindo! Que lindo! É como se estivéssemos combatendo inimigos... Ah, isso que eu já li também. Eu sou o Dan Sujão. Teve brilho aqui? Não. Tem uma larvinha. Pisa! Pronto. Aranha! Pisei. Morreu. Era... Era sujeira. Não era bichinho, não, gente. Era uma sujeirinha. Ô, papel! Deu! Não! Não, tudo bem. Juntou várias coisas aqui. Brilho, 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 brilho! Algum brilho, algum brilho? Não. Nossa, ele não junta certo, né? Não, ele juntou as coisas. Tem espaço, sim. Tem espaço, sim. Ele juntou! Um livro! Eu quero livro! Que livro que é? Volume Golem! Vale quanto? Ah, não vale tanto, assim. Mas tudo bem. Ah, mano. Aqui é drogas. Aqui é tudo drogado. Eu nem tenho espaço. Eu usei. Eu nem tenho espaço, velho. Ah, não junta esses daqui. Tá bugado isso aqui. Tudo drogas! Olha, tá puxado, esticado. Ah... Ah, não sei. Não sei o que eu faço. Mais um livro. No meio do mato. Os menos valiosos. Esse aqui, né? Esse aqui é dois. Eu aperto isso errado. Ah... Ah... Ah, esse aqui também. Ah... 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 Quando tem um só também, eu acho que não vale a pena. Ocupou um slot todo. Esse é um negócio que eu não acho... Que eu acho normalmente. Ah, é só um lugarzinho. É só um mini... Mini lugar. Pera, por que que... Por que que tá aparecendo? Ah, não. Ele não vai. Ele vai aparecer. Nem a pau que ele vai aparecer. Mas o que eu fiz? Só porque eu entrei ali? Ele vai aparecer, velho. Olha o olhinho ali. Ele tá bizoiando. Olha lá. Apareceu. Ah, meu Deus, velho. Tinha brilho. Ele tá aqui ainda. Tinha brilho aonde? É porque eu vi e fiquei desesperado. Ele tá puta lá. É porque eu fiquei muito tempo aqui? Outra vez é porque eu peguei um livro. Tinha brilho aqui? Tinha. Boa. O que que tem aqui? O que que é isso? É uns... Uns lixo. Tem uns lixo. O que que é isso aqui? Talhadeira gola, hein? Caiu uns lixo, mano. Nosso lixo. Ah, mano. Fudeu. Então aparece esse bicho que sofre com muito tempo? Na masmorra? Ah, eu caí, velho. Tá. É porque da outra vez que ele apareceu é porque eu peguei um livro. Mas podia ser coincidência também, né? Vamos ver. Qualquer coisa eu aperto ele. Cadê ele? Putz. Cadê ele? Nossa. Eu morri. Eu não percebi. Nossa. Perdi muito item. Eu peguei um ativement Pra me sentir menos mal Eu peguei um ativement aqui Morre com inventário Cheio de item Gazut Obrigado pelo Prime Carol Taqueda, obrigado por ser de oito meses Conheça o Liver Fofo e esse chat maravilhoso Felo, você é a parte mais gostosa do meu dia Muito brigadinho Valeu pelo Resub Obrigado pelo Prime 63 bichos Legal, legal, legal Pelo menos guardei o livro pra ficar mais inteligente Pelo menos isso, gente Jogar novamente Eu volto Jota Eu volto do um Não, não, não volto com nada Tipo, é Mas sem, é Só com os itens que sobrou Mas sem nada Bom, já tamo aqui Vamos, vamos o máximo que dá Ô caralho Ô bicho Não consegui acertar ele Que lindo Tinha brilho não Eu não sou fofo Eu não aceito que é fofo Sei lá Eu falo tanto que eu não sou Já tá, já tá, já é isso Nossa, duas salas iguais Teve brilho Brilho, brilho Ô, teve brilho aqui Brilho A caixa aqui Eu acho que vai ser de novo Então, já vi Já vi O brilho O brilho Eu acho que vai ser Ah não! Merda! Chat eu tomei o golpe Por que eu caí? Ah meu deus Chat eu tomei o golpe de 64 Estou em estado grave Ah não, golpe de 64 não velho Toda vez o golpe de 64 Ao menos eu peguei esses itens Novamente Ah não tem nada, não tem lugar pra ir Tem brilho aqui, será? Eu não vi Não Sem brilho O 64 é brabo É brabíssimo Eu diria que é mortífero Onde que tá? Ah, vou tacar tudo lá Onde que tá? Tinha brilho em algum lugar Tinha brilho em algum lugar? Brilho Aqui não Latinha Latinha Não, aqui não tinha Tinha? Não Latinha Tinha brilho Um pequeno Oh sim mano Claro que é Claro que é A caçada está sobre o cachorro Eba Adoro cair Ai que lindo Que bonito Eba Eba Ainda Eba Iba Eba Eba O bebê está no arroz! O bebê e o arroz estão no oceano! Causa 64 de dano... Causa! Caralho! Boa! Ai, 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 ai! Cílias, obrigado pela sua vida! 30 meses! Minha Palala! Chupiliros! Meu Deus, brigadinho! Saudades de dormir, tarde de ver suas lives! Saudades! Tá bem? Tá bem bão? Bem bão! Binho, biu, bale! Biu não, biu não! Biu não, e biu! Olha lá, 64! Binho, biu! Biou, biu! E depois... Ou... Ficou... Uã... Cã... 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 Morre! Mãozona! Soco! Três. Três. Destrói uma maldição. Ah, esse aqui. Esse item aqui. Esse aqui junto aqui. Três. Rael W. Obrigado pelo seu nome de dois meses falando três. É Moideu. Ah, entendi. Moideu, Moide. Cheque que Moide é cheque feliz. São como os maripôs. Já li esse aqui. Tem algum careca aqui no chat? Será? Que lindo! Nossa, que lindo! Careca de trança? Ah, não, mano. Poeira em alto mar não, velho. Oh, caralho. Se eu conseguir acertar o sim... Poeira em alto mar é um negócio absurdo. Eu acabei de... Cair. A volta dos que não foram! Não, não, para, mano. A volta dos que não foram! Esse aí... Esse aí... Já, já vem ele. Tô demorando muito. Tô procurando um brilho. O jogo pensou em tudo. Ele sabe. Tem brilho. Cai! Ah, não. Eu apertei errado, mas tudo bem. Eu joguei fora umas coisas que eu não precisava. Lanarrou! Obrigado pelo Prime! Valeu! Eu joguei... Eu joguei... Eu joguei tacando tudo fora! Foi sem querer. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu joguei... Nossa... Não, não. Eu joguei... Mas ele está de lado! Tô pouca vida. Ah, ferramenta de runo, eu não precisava disso aqui, acho que eu não vou enfrentar o boss não, vou só vazar, deixa eu ver se tem brilho, ah, eles voltam, ih, ele tá vindo, eu vou só ir embora mesmo. Cinquenta e seis, boa, brilho, é o brilho mano, ê brilho, ah, os petzinhos ficaram prontos, oi petzinhos ficaram prontos, né, eles nasceram, o golevador foi feito pra coletar materiais e consertar golems com eles, a torreta não pode disparar em uma corrente constante de água, Coletar materiais e consertar golems, é, ele fica pegando os materiais pra mim, isso aqui é pra tirar, isso aqui dá um efeito de atornamento, isso aqui parece legal, a gosma parece ser a melhor mesmo, ó a gosminha, ela fica me seguindo, ai meu deus, ó ela, gosminha, Não consigo fazer armadura E a bota Ah, não preciso dormir na cama então, eu já fico com a vida a mais sempre, só por eu ter a cama, entendeu, e eu não consigo abrir porque tá de noite, eu vou ter que dormir, Vini M Broilu, obrigado pelo Prime, muito obrigado, dorme na minha, aham, ó cheque, vou pegar um café, fiquei de olho na loja, não deixa ninguém entrar e roubar meus, meus itens, hein, são meus itens, são meus itens, Vocês achavam que eu tinha ido já? Vocês achavam? Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou Tchau, 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 tchau Amém. 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 Voltei. Ai, é tão divertido fazer vocês caírem nos meus truques que nem patinhos que caem de uma altura muito alta. E ficam desesperados, mas conseguem viver porque caíram no lago, no lindo lago cheio de rosas e cheiros bons e muitas coisas bonitas com várias rosas em volta e muitas flores bonitas e bem perfeitinho o lago, bem bonito. Já que vocês merecem muita coisa bonita. E ai, o que vocês fizeram? Ah, ainda bem, ninguém pegou meus itens, mano. Odeio quando pegam meus itens. Ufa. Ah, dá pra trocar esse aqui também. Clientes generosos. Cada visitante adiciona uma gorjeta generosa ao seu pagamento. Tem mais alguma coisa que eu posso colocar? Não, não tem mais nada. Eu protegi os itens. Ah, obrigado. Vai, vamo vender então. Ah, peraí que... Minha Nossa Senhora. Pera, isso aqui eu preciso, né? Desculpa, às vezes bate. Meu Deus do céu. Ai, vai me dizer agora que vocês não... Né? Vai me dizer agora que é isso. Não. Ah, então tá bom. Eu tô guardando isso aqui. Porque eu tenho que fazer item. Eu preciso disso aqui. Isso aqui eu já tenho bastante. Isso aqui guarda aqui também. Guarda. 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 Beleza. Carne vegetal. Como que funciona? Como que fonuncia? Tá então, dá para ganhar o que eu faço. Não. Não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Não, eu não vou deixar mais a parte que eu faço. Prelos, flipo, flile, leros, prelos. Eles vão pegar todos os meus itens, né? Eles vão pegar todos os meus itens. Olha lá. Olha lá, já chegou. Já chegou a galera, velho. Olha lá, eles... Ah, mano, eles vão pegar, velho. Flocos, fretes... Tem que ficar de olho, mano. Eles tão roubando meus itens. Eles tão roubando meus itens. Olha lá, mano. Sai! Sai, sai. Sai, por favor. Por favor, não pega meus itens. Olha lá, uma galera aqui. Meu Deus do céu, quanta gente. Sai, 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 sai. Por favor. Isso, vai embora. Vai embora. Não pega os itens. Não, não, não. Tira o olho, tira o olho. Tira o olho. Tira o olho. Ah, mano. Eles tão pegando tudo. Mas de muliro, é. Tão pegando meus itens. Pera. Calma lá. O que parece aqui? Tá neutra. Muito caro. 800. Vou colocar 600. Pera, calma. Calma. Vamos colocar aqui. Será que tá bom? Ah, não. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá. Está pegando. Calma. Vamos pegar aqui. 273. 280. 293. 26. Está muito barato ainda. 21. Oh, capiro. Pirila. 277. Tá bom. Não, 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 não. Solta, solta. Solta nos itens. Show. Ah, não, mano. Olha lá, velho. Tira o olho. Tira o olho fora mesmo. Tira o olho da cabeça. Pra você parar de fazer isso. Sai. Ah, mano. Pera. Calma lá. Deixa eu vender um desse aqui. Esse aqui é 78. Então esse aqui seria uns 86. 49. Sai, 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 sai. É sério. É sério. Para, para. Tira o olho da cabeça, é. Olha, pegou o livro. Pegou o livro. Pegou o livro. O senhor pegou o livro. Não, ele pegou meu livro. Pensava que ele ia me mostrar. Falar, olha aqui que livro legal que você tem. Ele pegou pra ele. Mano, o que que é isso? Mano, eles pegaram tudo. Eles tão pegando tudo. Calma. Calma aí. 118 é muito barato. 39 então. Aí. Pedra de cristal. 78, tá bom. Espada de quebrada. 38 tá bom. Olha lá, mano. Ah, meu Deus. Calma. Deixa eu colocar isso aqui aqui. 112 é muito barato. 42 então. 73 tá ótimo. Mas que saco, velho. Eles tão sem máscara ainda por cima. Ah, mas meu Deus. E véio. Véio fora de casa. Véio fora de casa. Tem um mago aqui dentro também. Minha venenos. Sai. Show. Show. Calma. Pega tudo. Ah, não. Ele vai pegar meio pedaço de cubo, velho. Eu ia fazer minha casa, velho. Ah, mano. Ele pegou um cubo. Um cubo. Ah, mano. Que sério. Pera. Nossa. Aqui nem vale a pena. Mas é três. Três. Uns gaio. Uns gaio. Uns gaio. Uns desse aqui. Ah, meu Deus do céu, velho. Olha lá, ó. Olha lá. Sai da minha loja. Nem é loja isso aqui. Sai do meu estabelecimento onde eu mostro os meus itens e vocês ficam roubando. Eles tão pegando minhas coisas. Eles não param, mano. Eles não param. Eles não param. Eles não param. Sai. Sai, vocês dois. Show. Show. Isso. Vai embora. Não, 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 não. Não. Ah, meu Deus do céu, velho. Eu perdi essa batalha, gente. Eu perdi as batalhas. Pegaram até os meus gravetos. Tem que denunciar. Tem que denunciar. Vou colocar umas câmeras aqui. Eu vou colocar umas câmeras aqui, mano. Que coisa horrível. Não. Não, 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 não. Minhas barras, não. Eles pegaram tudo, velho. Eles pegaram tudo. Eles pegaram tudo, meu. Pegaram até... Não. Pegaram tudo que dava, mano. Olha o tanto de coisa que eles pegaram o meu. Era tudo meu. Eu que peguei. Eu que fui atrás. Que saco. Que saco. Levaram tudo. Levaram tudo. Aí em troca o quê? 20 mil dinheiros. Ah. Como se eu me importasse, né? Quero meus itens. Eu queria meus itens. Meus itens. Meus it. Fazer uma bota também. Só de raiva. Fazer uma armadura também. Só de raiva. Só de raiva. Olha como eu tô. Ó. Tô brabo, mano. Eu tô brabo. Brabíssimo. Queijo. Obrigado pelo Prime. Obrigado pelo Prime. Obrigado pelo Prime. Sem fall. Obrigado pelo Sembito. Onde clica pra denunciar a aglomeração? É, então. Eles ficam entrando na minha loja ainda. Gustavo. Obrigado pelo Sembito. Eu já joguei. Eu já joguei. Me pegou mesmo. Brabíssimo. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Aê. 20 mil. Boa. Vou fazer umas poções aqui. Ah, mas aí. Ah, é só 5 e 5. Ah, mas tudo bem. Dá pra guardar. Um. Um. Ah, vamos. Eu tô... Sei lá. Eles me deram dinheiro, né? Roubaram meus itens. Roubaram todos os meus itens. Eu uso o gasto mesmo. Não quero nem saber. Ah, que saco, mano. Já pegaram todas as minhas coisas. Que loja, mano. Isso aqui é um lugar que eu deixo... Eu deixo colocado aqui os itens que eu tenho. E aí eles vão lá e roubam tudo. Que que é loja? O que vocês tão falando? Que saco, mano. Que saco, velho. Roubaram tudo. Nossa, não sei. Por que eu tô vendendo isso aqui, mano? Isso aqui dá nada de dinheiro. Eles vão só roubar. Prefiro entregar pro meu espelho. Não dá. Ah, aqui fora acho que dá, né? Não. Só dentro da masmorra. Tem que colocar a placa que não pode roubar. Mas o jogo não dá. Não entrega isso pra mim. Caralho. A gente chama muito barato. 7 é muito, 3 é pouco Tá, 5 113 Vou colocar um pouco mais 102 86 é muito pouco 99 então 12, 12, já já aumentei Pode roubar os itens do senhor? Não, não pode Show Nossa mano, agora eu vou estruturar tudo Mano Pô, cacete Pode sim, ele rouba os bichinhos da caverna Para, não me coloca como uma pessoa má aqui, tá legal? Ah, meu bichinho esse aqui Não me coloca como uma pessoa má aqui, tá legal? Caralho Tenta ir direto pro boss, só pra descer logo Tá ele que dá os golpes É isso? Ó bichinho, ele vai bater Bateu Ele dá um tapa, mano Ele dá um tapinha A gente abriu Não, não, né? Não Tinha bril? Não Não Tem que procurar os brio Oi, flepo Oi Oi, cheque Ih, tem bril Não, não, não Tem bril Tá, é baú Ju Obrigado pro Prime Oi, oi Ai, caralho Eu não sei quem que é o meu amigo Ah Ah, Gabi tá aí Yukari 68 É Y-U-K-A-R-I 681 Pegou o time-algo de uma hora Mande Ele dá um tapinha que atordoa E ele me dá a chance da minha arma também atordoar Ó bom Teve bril Não Sem bril Sem bril Que lindo Ah, não Cara, eu vou colocar galho aonde Deixa eu atacar no baú lá Onde que é? Aqui embaixo Vai Ah, eu ganhei a espadona Espada grande Ah, taca tudo Pega de volta Isso aqui Mas não vou pegar a espadona não Será que eu testo a espadona? Uma espadona Ela é boa? Será? Eu não sei Eu não sei Não, acho que não Aqui é de treinamento Mas vou deixar lá Pega pra vender Ah, pra vender sim Não, eu falo mais pra usar Mas eu tre... Sei lá, eu upei tanto o soco também Não é aqui, né? É verdade, né, Felps É, então Complicado, né? Ah, é a vida, né? É, mano É o que dizem O que dizem? Eu não sei, Felps Ah, eu também não Ah, então tá bom Beleza, então Falou, falou Ju, obrigado pelo Prime Ah, Gabriel Bezarrar Obrigado pelo meia Seis reais? Xô, chat Vai embora Ele falou E Dester, obrigado pelo Prime O que é isso? Mandou o chat embora, mano Caralho Morre Aê, morreu Muito legal Que eu escuto ela falando Bem longe Longinho Teve bril, será? Não Aqui eu não sei se teve Bril Sem bril Ah, nós foram Tá bom Isso aqui eu já li Bril Sem brilho É, não tem brilho, mano Igual meu coração Sem brilho nenhum Morto Ah Mano, eu não usei nenhuma poção Até agora Eu tô muito fartão Aí eu falo isso e morro Tô fortão Olha que lindo Que bonito Que belo Deixa eu ver Tem brilho Não Aqui por ser nível 2 Eu acho que eu vou dar uma pesquisada a mais Muito lindo Dá nem pro cheiro Ah não, velho Sai Não me cheira Não me cheira, chat Apesar de tá cheirosinho Não quero Não me sinto confortável Para, não me cheira Teve brilho Não tem brilho Soltam meus itens Coisa feia Teve brilho aqui? Não Não tem brilho, velho Cadê os brilho? Caralho Caralho O porradinha aqui vai Vai bom, mano Porradinha O porradinha O que eu tô fazendo? Ah, brilho O que tem aqui? Ah Nada demais Porradinha Porradinha O que tem aqui? Vai aparecer o bichão Teve brilho aqui Esse aqui é o brilho Que eu fui Não é verdade Ah, tô com so... Não Quer ficar fungada Minha carequinha Não sei se eu me sinto tão bem Vai caralho Nossa, nice Caralho Foi bom demais Nossa, onde que eu tenho que ir? Ali Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Debulhei Igual milho Milho Eu não usei nenhuma poção ainda, mano Ué Não recupera tudo? Já cagou a água toda aqui Que não recupera mais? O bicho vai aparecer Não recupera tudo? Nossa, acertei ele Nossa, boa Falta pouco Boa 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 Ai, meu Deus Ele apareceu Não Falta pouco, eu acho Pra ele aparecer Ah, mano Vou jogar umas coisas fora É Não Não Ah Esse aqui também Pode jogar Ai, saco Justo que eu Esse aqui também Joga fora Boa Vai rápido Tá pesado Eita Mas, moço Eu não cheguei aqui ainda É um cubo Outro item derrubado Por aquela estranha Criatura gelatinosa Este é um pouco mais direto Que o espelho Espelho Como os pingentes Pondo ouro o suficiente Vamos a um lugar a salvo Mas E é um grande mas O portal permanece aberto Após o uso Quer dizer que se pode voltar Ao ponto de partida Simplesmente incrível Muito conveniente Por enquanto Vamos chamá-lo de Catalizador Dica rápida O catalizador Precisa de mais ouro Do que os Pingentes Tá, então eu posso salvar É tipo um checkpoint Dois mil Tá É um checkpoint mesmo Entendeu Catalizador Espelho Obrigado Dester Pelo Prime Já falei Dynan Obrigado pelo seu De 21 meses Eu não sou fofo Phelps Vocês são fofos Vocês são fofos Eu não sou Vavito Obrigado pelo seu De sete meses Minha primeira vez Me dar bom dia Hoje Dei logo uma bica Na boca Que isso Dei logo uma bica Na boca dela E disse Que mané Bom dia Hoje é dia De resub No Phelps Quer dizer que Você não gosta Não é um bom dia Quando você dá resub Entendi Ok Não, tudo bem Eu entendi Eu entendi Eu entendi Eu entendi Gabi Obrigado pelo Sincão Phelps Era uma marca de consoles Muito famosa Na época De 20.100 Um dia Maria Renata Foi jogar os jogos No console Então não aconteceu nada Ela jogou mesmo Veja o Phelps Eu vou você Sempre me ajudando A vencer a depressão Valeu pelas malavrinhas Adorei esse console Onde só jogo o console É isso mesmo É isso mesmo Obrigadinho Pelos cincão Obrigado pelos resub Mandei amor Amorilis Amorilis Ajorilis Mano Foda que eu preciso achar O bril Brilo O bi Brilho Brilo Brilo Bril Brile Brilho Preciso achar Pra entregar os itens Tô muito Tô muito item Tô muito item Caralho Lagou o negócio Vai para Só Boa Dá outro tapa Boa Eu nem consigo Volume golem O item se quebra Se você receber muitos golpes Minha nossa Que que é isso aqui Envia imediatamente O item apontado A loja Isso aqui é bom O item se quebra Se você receber muitos golpes Mano What the fuck É muito específico Será que eu consigo então Tipo Só liberar um espaço Aí Mandou Tá Velho projeto de golem Velho projeto de golem Eu nunca peguei ele Tá Ele vale mais que 300 Até que vale bem Nossa mano Começa a ficar muito Aaaaa 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 Vou vender aqui Só pra ganhar uma graninha Não sei se vale a pena Eu Vale a pena Continuar Só pra ver se eu acho Brio Puta Nossa Esqueci que ele Cai Não Eu Posso Eu O O Vim Psicór Brio Ah não, aqui é mó... Ih! Aqui é mó drogas. Muito drogas. Que que é isso aqui? Lanço de treinamento também. Quanto que vale isso? Nossa, meu teclado tá louco. Ah não mano, meu teclado tá louco. Pior que eu não tenho nem ideia de quanto vale isso aqui. Isso aqui é 19. Não, mais até. 6 é bom. Putz. O que que eu peguei? Essência luminescente. Nossa, né? Eu tô muito ferrado mano. Eu tô cheio de item. Eu quero achar uns brio. Pra enviar os item embora. Aí GG, aí dá pra continuar fácil. Mas eu preciso achar brio. Tem brio, tem brio. Vai por favor que seja o baúzinho. Não é velho. Ah mano. Eu preciso pegar isso aí. Vale muito. Tem brio aqui também, não tem? Pelo seu estado, eu diria que esses golems estão lutando há séculos. A fonte que o energiza deve ser quase infinita. Não, então não tem aqui. Não devia ter entrado aqui mano. Eu acho que eu vou embora. Falou! Fui mesmo. 77 bichos. Minha nossa, eles tão tudo juntinho. Tá doendo meu... Ah, eu apertei errado umas coisas. Ai, meu dedinho tá doendo mano. Mestra caralho, o que que é isso mano? Sem bito. Faz uma olhada para ver os itens, esse link. Você tá vendendo umas coisas baratas demais pro seu... Pro seu preço real. Ah, mas eu quero aprender pelo próprio jogo. Se fosse algo absurdo, mas não. Quero aprender pelo próprio jogo. Mas brigar pelos bitos. Mano, meu dedinho tá doendo. O jeito que eu tô jogando, acho. Apertando os três, meu dedinho fica doendo. Absurdo dois itens, sim. Ah, mas... Tá bom. Eu esqueci de ir arrumar eles. Eu esqueci de ir arrumar eles. Ah, eu consigo fazer 4K. Ah, que nojo. Que nojeira! Que nojo! Nojento, mano. Que nojo! Esses itens mano! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Delícia esses itens! Nojento mano! Fala aí amiguinho! Ih, caralho! Desculpa! Que nojo! Isso mata mano! Dá alguma coisa muito errada! 风datidade e tranquila! Rosane! Ai, salta! Vamos lá então! Ah! Meu Deus! Não acredito que eu fiz isso! Não, não, não Eu vou ficar com o olho fechado, mano Eu vou ficar com o olho fechado enquanto eles fazem isso Ah, não, mano Não Ah, velho Ah, mano Solta Show Solta, não encosta Não encosta Ah, mano, olha lá Ah Pera Na verdade eu vou Sai, sai Ah, não, mano Ah, meu Deus, não Espada Nossa, minha espada eu não vou saber o preço Pera Deixa por último Três, sete Cinco Cento e treze Cento e vinte e oito Vinte e oito O livro Boa Sai, 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 sai Isso, não pega nenhum item É meu São meus itens, para, solta Tira, tira seus olhos imundos Tira suas mãos imundas Os meus itens Meu Deus do céu Nem a pau Que eles estão pegando Para, 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 para Para, para Para, para Para não Mano, pegou tudo Tá pegando meu livro Velho Meu livro não R$730,00 R$730,00 R$990,00 Tchô Tchô, sai Sai da minha propriedade Sai Sai Ah não, mano, ó lá, fizeram até fila Agora, fizeram até fila Nem a pau Ah mano, nem a pira Petreleira de vrido Sai Ah não, mano Calma Ah Ah sete, beleza sete, seis, tá bom espada, puta, mas como que eu vou saber o preço do negócio bom, as coisas aqui em cima essa espada tá bem, o cacete zero ideias do valor disso aqui, mano treze mil aqui em cima minha senhorinha e aqui embaixo é cinco tá, vou colocar uns mil vou colocar mil vamo ver mil mil, 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 mil brincadeira, novecentos não, mil não, não mil, brincadeira, novecentos e noventa e nove e oito aí eu vejo a gente vai conversando, tá ah, meu felps, vale dois eu não perguntei pra você é minha loja não é sua não, é pra ninguém encostar mesmo isso, não pega minha espada ah, não, acertei o preço nem a pau ah, mano, solta minha espada não, pegou ah, velho eu acertei ainda pegaram a espada pegaram a espada solta show show buu buu vai embora vai embora ah, mano ah, mano calma parece que eles aquele programa qual é o preço sabe que preço é certo vou colocar esse aqui de trezentos e noventa e dois vamos aqui trezentos noventa e quatro mas que chupisco vocês, viu que chupisco, mano tomara que chova na sua casa e fique bem gostosinho o clima, mano que saco, mano que saco que saco, velho dezenove 29 tomara que fique bem gostosinho o clima que você fica ai, que bom ficar aqui gostoso ah ai, mano essa vida de pegar item e tentar mostrar pros outros meus itens e o pessoal ficar roubando é foda é foda solta solta show show deixa eu colocar aqui mais item aqui deixa eu colocar mais uns itens aqui vai embora ah, ó ninguém vai ver se eu tô na esquina vai catar coquinho sai show vai lá vaza zarpa daqui é, eles estão roubando uns itens com dinheiro você percebeu isso sai show calma deixa eu colocar aqui esse aqui calma calma como que acontece isso foram embora olha lá mano olha o tanto de coisa que eles me roubaram minha nossa senhora velho é muito eles me roubaram muito eles me roubaram muito prejuízo total velho mas eu não achei aqui pra contratar segurança ou qualquer coisa do tipo não achei esse jogo não tá certo mano e agora eu não sei e agora que eu não sei eu tô meio perdido aê nossa fiquei meio tonto tá vou tentar fazer esse de baixo aqui a luva eu tenho esse outro aqui que eu não sei o que que é não eu fiquei meio tonto não não ui não ah eu apertei errado ah aqui 16 mil 16 mil nossa minha papela é é 16 mil pra aumentar puta merda velho tá bom então caralho você tem eu sei mas eu preciso eu prefiro melhorar outras coisas aqui olha vou pegar minha cama nova uma arca pequena talvez talvez na cama nova acho que não a arca pequena acho que talvez seja bom uma cama? quem precisa de arma boa? é então cama de rei sim muito melhor mano caminha uma mas ai... que cama foda velho caralho cama top me vou guardar as coisas aqui de cima aqui não tem esse fala Ah, mano, eu vou assim mesmo. Isso aqui que ficou comigo, eu vou... Não, na verdade eu não sei. Não, eu vou deixar aqui, vai. Eu durmo. Dormir, vai. Vamos ver essa caminha aqui que vai fazer, hein? Quanto de vida agora? A mais. 100 de vida e com defesa. Fica uma gostosa, velho. Precisa nem dormir nela. Fica pulando nela. Ah, talvez valha a pena eu... Ah, vamos lá, vai. Ah, que saco, viu? Vai logo, vai. Pega os itens, que saco, olha lá. Eu tô começando a só deixar aí. Não, mano, eles voltam. Eles sempre voltam. Eles sempre voltam. De novo, olha lá. Olha lá, a galera toda aqui. Todo mundo aqui. Ah, mano. Ah, mano. Isso aqui eu não sei. Puta, eu não sei porra nenhuma. 60. A partir de 60. E aqui é 1.200. Então isso aqui deve ser... Uns 500 e 2. Vamos ver se é. Vamos ver se é. Alguém vai lá ver. Não é pra comprar. Não é pra roubar minhas coisas, não. É só pra ver se é. As coisas ali em cima tá muito caro. Isso aqui tá muito caro. Aqui tá baixo. Para, não era esse aí pra vocês pegarem. Ah, mano. Eles tão pegando coisa que não era pra eles pegarem. A única coisa que eu quero que eles peguem é que eles não pegam. Ô, Pereira. Cadê? Aqui. Aqui. Para, gente. Por favor. Por favor. Eu tô pedindo por favor, mano. Quer que eu fique de joelho aqui? Pra vocês pararem de pegar minhas coisas? A última coisa isso aqui. 60. Então vai ser uns 79. 502 é muito caro. 502 é muito caro. Então eu acho que vai ser uns 300 e 61. Certeza. Certeza. Muito caro mesmo. Muito caro mesmo. Muito caro mesmo. Muito caro mesmo. Então uns 39. E agora ficou muito barato. Mas tudo bem. Vai acertando a próxima. Ah, meu Deus do céu. Viu? Sai da minha loja. Vaza. Mas tá caro ainda. Mas tá caro ainda. Guarda na po. 361. Aê. Aê. Mas ficou caro esse aqui. Tá porque tá baixo. Eles pegaram todos os meus itens. Eu sei que tem online os preços. Mas você entende que é chato? Quer você já pegar a resposta? Vocês entendem isso? Ou não? Vocês entendem que o jogo é feito pra você descobrir os itens? Descobrir os itens? Descobrir o preço? Ou não? Pelo amor. A graça justamente descobriu os preços. Não sei por que, né? Porque eles estão roubando os meus itens. O chefe tem 6 anos de idade. É, mano? Meu Deus do céu. Ah, ninguém quer pegar isso aqui. Pera, mas tá que o preço... É, porque tá baixo. É, a... Ah, acabou. Tá. Ah lá. Roubaram pra porra! Quanto que foi que roubaram? Nossa, foi muito. Tá, agora vamos lá. Roubaram muita coisa minha, mano. Ah, ah. Nossa, velho. Nossa, mano. Esse dano. E esse dano? Nossa, mano. Que absurdo. Os golems que vagam por escorredores de pedra são resistentes, mas suas habilidades de luta são atrapalhadas e previsíveis. Entretanto, alguns deles conseguem te adoroar se te acertarem. Ok. Mano, absurdo. Nossa, mano. Agora eu tô só o pirulito, velho. Só o pirulito. Só. Só. Só o pirulito. Nossa. Ah, para, né? Nossa. Ah, para, mano. O pirulito aqui. Bri... Bri... Briul. Tem briul. Tem briul. Já vamos direto. É, eu errei. Nossa, velho. Nossa. O que foi isso? O cara está maluco. O cara perdeu a cabeçola. Mano, o pirulito, velho. O pirulito puro. O cara perdeu. Tem briul, tem briul. Tá. O cara perdeu a cabeçola. Nossa, mano. Eu estou maluco. Eu estou doidão. Eu estou completamente... Paralelo, velho. Eu estou paralelo. O que é isso aqui? Destrói uma maldição do item. Quando colocado aqui. Aí. Ah. Tá. É. Ops. Nossa, estou com cinco. Nossa, velho. Nossa, velho. O que é isso? Alguma coisa caiu ali. Direto. What the fuck? Alguma coisa nasceu no buraco. Morreu. Não tem sentido. Eu estou muito paralelo, velho. Só. Só. 110 quilowatts de potência. Tem briul. Bril. Vamos ver, vamos ver o que tem aqui. Uns itens. Boa. Quem é esse cara? Oh, meu Deus. Eu sou muito f***. Eu sou muito f***. Aqui é o da... É, o do bão. Eu sou muito f***. Vamos, cara. Agora você tem um palco. Oh não! Oh meu Deus, não! Eu sou muito f*** Eu vou lá So much f*** Eu preciso ir no brilho aqui Vou entregar tudo Cadê meus potions? Ae! Foi né? Não, não cuspiu nada de volta Tamo 10 Tamo 10 Tamo 10 Tamo 10 Tamo 10, tamo jogando muito Tá Pior que esses aqui são os piores mano Tamo 10 Ah mano, não vai dar tempo eu acho Deu! Nossa! Deu assim no pirulito Velho! Ae! Destrói uma maldição Teve brilho, será? Brilho não, brilho não Ae! Ae! Ah, eu já li esse aqui Nossa velho! É isso! É disso que eu to falando Já tamo aqui Já tamo aqui É isso Pisso Obrigado pelo recebo de 3 meses Guarda do Napo E Manoel Manoela risos 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 Obrigado pelo recebo de 2 meses Você é meu streamer favorito Obrigado por animar minhas noites Obrigadinho Pelas palavrinhas Se lá vamo que vamo É isso aqui mano Nossa! É só Só o estratosfe... Só a estratosfe... Ai, 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 ai! Sai! Show! Hum... Envia o item imediatamente Que esse aqui ao retornar a cidade O item apontado se torna este item Tá, eu vou mandar esse aqui pra casa já Porque eu não quero não Manda esse aqui Hum... Ao retornar a cidade destrói o item Esse item Ô carai, não Não, não, não Pera... Vamo alterar esse aqui Beleza Envia o item... Pra loja Vamo mandar esse aqui mesmo Já envia pra casa Beleza Ah, meu deus do céu Tá virando um... Um ticuliro todo esse negócio Tá... Show! 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 Põe! Põe! Eita, tem alguma coisa aqui Pelo seu estado Eu diria que esses golems Estão lutando há séculos A fonte de energia deve ser quase infinita Boa! Tem brilho aqui? Não. Não, também. Ah, mano. Oh, caralho. Ah, mano. Ae. Caralho, ele matou alguém? Ele matou. Meus itens! Destrói item aqui, destrói item aqui. Destrói maldição de um item. Ah, vamos colocar esse aqui, então. Ae. Lindo! Que lindo! Nossa, que bonito! Vou gritar baixinho se você continuar assim. Desculpa! Desculpa! Ele caiu! Ele caiu! Eu menti um fake, ele caiu. Pro outro lado. Nossa, tem muito item aqui. Nossa! Tá, vamos fazer a boa. Vamos fazer a boa. Tem vários aqui que envia pra cidade. Então, vamos colocar esse aqui, assim. Envia esse aqui pra cidade. E já coloca aqui. Já que esse aqui é de golpe. Então, vamos colocar aqui. Envia esse aqui pra cidade também. Ae. Videira, muito nada. Galho também, muito nada. Então, dá pra pegar esse aqui, colocar aqui. Ah, não! Se eu quero aqui. Então, esse aqui dá pra pegar aqui também. Então, dá pra mover todos pra cá. Isso! 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 Nossa! Minha pau! Pega de volta. Ah, cara! Tem uns bichos aqui. Esse caiu. O que aconteceu ali, mano? Tem uns bichos singuliros. Brilho! Oh, brilho! Tem brilho! Ah! Ah, esse aqui é tão bom. Este aqui é tão bom. Ah, meu Deus, chat! O que devo fazer? Esse aqui vale muito. Esse aqui vale muito. Ah, mas que saco! Ah, esse também vale bastante. Oh, meu Deus. E agora? Minha nossa! Esse aqui é o que vale menos. Tchauzinho! E ativou o bichão. Pim, 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 tá. Taputi, pim, 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 tá. Tapuri, pim, pim, pim. Acho que não vale a pena eu ir. Eu acho que não vale a pena eu ir. Uma que eu não vou conseguir carregar os itens. E vai ser em troco de nada, assim. E o bicho vai spawnar. Acho que vale mais a pena só ir embora. Mesmo com o catalisador, o bicho vai continuar aí. Entende? Mesmo com o checkpoint, o bicho vai continuar. Porque eu ativei o bicho. Mas o portal vai continuar o bicho aqui. E eu vou gastar 2 mil pra isso. Não vai? Não continua? Nossa, se eu mudar de andar. Mas no boss ele vai estar aí. Esse é o problema. No boss ele vai estar junto. E aí, meu medo de dar merda. Ele não vai no boss? Ah, então daria pra eu continuar. Tá. Bom, vou usar o catalisador. Vai, vamos ver. Emblema do mercador. Dar ouro a ele. Esse emblema abre um portal para o futuro acesso à masmorra. Tá, vamo lá. Ok. Tudo bem que é 2 mil também. 3 mil? 2 mil? Sei lá quanto eu já sei. Nem eu sei. Essa música é uma legal. Eu gosto dessa música. Ela dá medinho. Vai dar ruim? Não. Dá ruim significa eu perder tudo que eu fiz até agora. Isso é dar ruim. Agora morrer e perder os itens que eu peguei é... Não é dar ruim. Dar ruim é voltar pra antes de... Pra muito tempo atrás. Esse jogo é bem safe. Então, de boa. Nossa, que nojeira, velho. Que nojeira. Que nojo. Nojo. Nojento, velho. Muito nojento. Nojento, mano. Esse inventário. Nojeira pura. Muito nojento, né? Muito nojento. Agora vai acontecer ainda. Vai acontecer ainda o negócio. Vai acontecer o famoso... Os roubadores vão entrar, mano. Mano, os roubadores vão entrar. Eu vou vender uma poção. Só porque é sim. Só pra falar. Vender não, né? Só pra ver se eles... Será que eles... Será que eles vão roubar a minha poção? Será que eles vão levantar um cara de pau assim? Tem que pegar essa poção. Será, velho? Essa aqui deve valer uns... 20. Não, uns 18. Será? Será? Será que eles teriam a cara de pau? Será que eles teriam a cara de pau? O cabelo, viu? Eu não sei. Eu vou deixar aqui a mais, né? É, Mario! Olá! Como está? Quanto tempo, meu rapaz! Rapai! Rapai! Ah, tem dois aqui, não. Vai, o boss! Não! Você entende que eu estou jogando o jogo? Eu vou fazendo... Na hora que precisar fazer, você falar isso não vai mudar nada. Rapai! Rapai! Tudo bom, Mario? Quanto tempo. De boinhas, de boinhas, de boia. Você já jogou esse aqui? Sei lá, o pessoal fica querendo falar... Falar o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer a hora que precisar fazer, mano. É muito chato. Não é grosso, é chato, gente. Ah, mano, olha lá. Eles vão vir aqui roubar tudo. Os roubador. Olha lá, os roubador. Olha lá. Será que ele vai... Será que ele teria a cara de pau de pegar... A minha poção? Ele teria a cara de pau de pegar a minha poção? Raposo, não pegue. Raposo, não pegue. Ah, mano, olha lá. Eles já começaram a pegar tudo. Olha lá. Ela vai pegar. Meu Deus, ela pegou. Ela teve a cara de pau. Ela teve a cara... A pachorra. Ela teve a pachorra de pegar, mano. A pachorra. 29 é muito barato. Meu Deus do céu, velho. Nem acredito. Não, me dá. Me devolve esse item. Me devolve. Eu quero isso. Não, olha lá. Eles me dão dinheiro, velho. Por quê? Por que eles me dão dinheiro ao invés... Do item de volta? Eles pegam e roubam mesmo. Eles estão roubando. Estronelaro. Estronelaro. Puro estronelaro essa galera, mano. Ai, ai, ai. Viu? Ah lá, mano. Ah, meu Deus do céu. Para de pegar meus itens. Para... Pera. Pera aqui. Pega tudo aqui. Essa aqui. Calma. Essa aqui, na verdade, tem que guardar. Essa aqui. Essa aqui também. Devolve. Ah, mano. Pera. Boa. Deu de nove mil de três tava muito barato. Deu de nove mil de três. Certo. Certo. Não encosta. Xô! Sai! Tira a mão daí! Eles tão pegando tudo, velho! Eles tão pegando tudo! Eu nunca quis fazer isso Porque meu vô falou Ah, tem loja! Não, eu quero os item meu Pra mim! Ah, mano! Eles não param de pegar! Não, eles não vão parar! Eu tô achando Tô começando a achar que até o final do jogo Eles não vão parar de fazer isso Até o final do jogo eles não vão Parar de fazer isso Até onde vai a cara de pau da humanidade? Exatamente! Até onde vai, mano? Qual que é o próximo nível? Até onde? Qual que é o limite? Qual que é o limite da cara de pau, mano? Nossa, velho! Cara de pau do pessoal vir aqui No meu estabelecimento privado Praticamente um lugar só que eu quero mostrar os itens E eles vão lá E só pegam os itens E vão embora Como que deixa isso acontecer, né? Como que deixam isso acontecer? Larápios 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 total Já era Só roubador, mano Só roubador E eles vão lá e me dão dinheiro Achando que eu vou ficar feliz Porque me deram dinheiro No lugar do item que roubaram É, tem que colocar um vidrinho mesmo Tem que colocar segurança Tem que colocar câmera Tem que colocar vidro em volta Tem que colocar, sei lá mano Um aviso Pegaram tudo Pegaram tudo O tanto de coisa que eu tinha Tudo embora Tudo foi embora Eles acabaram Com o que eu tinha Põe um muro Eu vou colocar um muro, mano Eu vou colocar um muro, mano Vocês estão entendendo que acabou? Que eles pegaram tudo, meu Vocês estão entendendo isso? Que acabou tudo Mes de你想 umas kinds Morro 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 Música Olha todos os itens, mano Olha isso aqui Acabou tudo O que eu faço com os 20 Eu ganhei 25 O que eu faço com esses 29 agora? Não tem, mano Não tem essa, sabe? Não tem essa Música Dezesseis mil Eu vou pegar isso aqui Eu vou pegar Eu vou pegar Coloca uma placa de não toque, mas eu não sei escrever Eu Mais dezesseis mil pra ir pra noventa Tá bom Ok Vou pegar uma arca pequena Vai Espaço extra, arca média 20 mil Ah, vou pegar esse aqui também Já tamo aqui Beleza Onde que fica isso aqui? Aqui Sale O que é sale, mano? Quem é sale? Sale Sale Home Dós O que é dós? Tá escrito dós aqui Klein 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 Amanda Salles Ah Será que é isso? Clarice Vamos ver essa arca aqui Uh Tem a segunda página agora Nossa Nice Consegui descer Ah Consegui descer coisas pra cá Tipo Isso aqui Coisa que é Que é passiva Vamos dizer assim Sem seus itens principais Isso aqui é pra poção Por enquanto Pelo menos Isso aqui é item principal Vou deixar tudo aqui Dós Dós Górbit Obrigado pelo Prime Igor Obrigado pelo São de 3 Mesos Dós Dós Bom Vamos lá Né Ai Que saco Já que roubaram tudo meu O que eu vou fazer? Felps O que você vai fazer? Então Gente Calma Fala Felps Calma Fala aí Por que eu vim pra cá? Eu devia ter entrado Eu entrei Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Ah eu esqueci Tá legal? E aí? Não gostou? Vem me bater Não gostou? Vem me bater Viu? Vocês não conseguem É É Não conseguem Me bater Seus fracotes É Olha lá Não consegue O máximo Vocês conseguem Me xingar no chat Que não serve de porra Nenhuma Serve de merda Nenhuma Se fudeiro Se fudeiro É Olha lá Viu? Não serve de nada Viu? Pegou pesado É Esses fracotes Fica aí Então Fica aí Então Vai Vai Enquanto eu tô Rushando aqui Sendo o melhor Homem de todos os tempos Vai Vai nessa aí Então Fica achando Fica achando Que vai Mas não vai Vai então Enquanto isso Eu só vou Mano Só vai Só vai Viu? Olha isso aqui Meu dano De 158 Aqui Bem na sua fuça E nem Tchum Nem Tchum Nem Tchum Caralho Mas eu peguei Muito item Que é só Embaixo Ou em cima Caralho Mas um pouco Eu não consigo Carregar mais nada Não tô Nem Tchum Nem Tchum Nem Tchum Nem Plen Nem Nem Pão Nem 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 Sleles Nem Chulilo Cai E tinha Olha só E foi sem querer Mano Não tô Nem aí Nem aqui Mano Pra vocês terem uma ideia Eu não tô nem aqui Olha que lindo Olha que lindo Que lindo Chet Nossa Que que foi isso O cara está Meleca O cara está Meleca É isso Que nojo Eu tô Um nojo Ah eu preciso pegar esses itens Por que eu preciso pegar aquela madeira Então tchau Não 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 É eu que não tô nem aí Vocês tem que tá aí sim Não Tchau Não Tchau Não Tchau Não Tchau Não Tchau Não Tchau Pegou pesado Aí Aí Vocês pegaram pesado Mano Não precisa para tanto Vem aqui Item Preciso desse item Vem aqui Eu tô sem Tô sem espaço Não consigo abrir O meu inventário Eu tô sem espaço Agora faz sentido Agora tudo faz sentido O filho chora A mãe não vê A mãe chora também Sabia? Todos choremos Aí eu não consigo O filho chora A mãe não vê Pensou mano É sério Pensou? Pense de novo Ah mano Mais um só Desse aqui Vai ficar travado Isso aqui Muito ruim Muito ruim Muito ruim Destrói um item Naquela direção 139 106 Ah mano O filho chora E a mãe também Não Todo mundo chora No final das contas Todo mundo vai chorar Chora todo mundo Porque tá tudo Desgracento Sem bril Não tem bril Eba Yes Vai tudo Vai tudo Vai tudo Menos você Aí Mulheres Mulher Mulher Ae mulheres Vamos lá Ah eu caí de novo Sem querer Para Felp Você tá me chocando Desculpa Desculpa Olha que lindo Que lindo Que bonito Eu apertei Ah Mano Nossa 158 Nossa velho Acabou Não tô nem aí Pra você Desculpado Ah obrigado Nossa mano 158 De pura gostosura Pura sedução E muito carinho Fazer carinho Na sua Seu olho Que que é isso aqui O item apontado Se torna esse item Não Ahn Destrói uma maldição Vou colocar esse aqui Pronto Vou deixar apontando Por nada Carinho no olho Ih caralho Caralho Quanta coisa Uh Ai caralho Que baú é aquele Quem te viu Quem te vê Baúzão O que que é isso aqui Nú Tem muito item Minha nossa O que que é isso aqui Amuleto Do ataque De emergência Anel Que aumenta O poder de ataque Em 50% Quantos pontos de vida Estão abaixo De 20% Hum Nossa mano Tem muita coisa Aqui Ah vou equipar Só pra ter 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 Ahn Ahn Eu fico apertando I É L Ah mano Tem umas coisas Muito ruim Aqui também Esse aqui Aí eu vou tirar Esse aqui Esse aqui Aí Vou trocar esse com esse Esse aqui eu vou deixar aqui embaixo Esses três eu vou deixar aqui Deixar assim por enquanto Teve bril? Eu preciso fazer ele andar Olha Deixa eu ver se teve bril Teve Não não teve Aquilo não é bril Não não teve Aqui teve Pera Teve bril aqui? Não Tem um bril Parado ali Bril Que lindo Ai que bonito Puta Mas eu to cheio de item Preciso achar bril Pra enviar meus itens Vou ver se eu acho Tem bril Nossa Eu caí no bril Nossa Mas tem bril Puta Aqui é pra achar Pra ter mais item Mas tudo bem Vai Vamos Bora Nossa Velho Ai caralho Para Para Nossa Velho Calma que tá dando suave Tá suave Tá suave Tá suave Aê Tá O que temos O que temos aqui Ah Tá Nada demais Nada Demais Esses três aqui Dá pra As quatro aqui 99 Ah olha Falou Mas não era bem isso Que eu queria Merda Merda Viu Preciso achar um baúzinho Pra enviar meus itens Ah merda Eu quero muito item velho Item não Ai boa Isso aqui dá pra enviar item pra casa Casinha Nossa eu peguei muito de enviar item pra casa GG Isso é bom demais Tá vou colocar esse aqui Aqui Enviar esse aqui pra casa Vou enviar esse aqui pra casa Também Uns que tem Porque dá pra juntar Esse aqui Assim Aqui Assim Não vai dar pra enviar muito Porque eu vou acabar enviando um só Vou só trocar um item pelo outro Mas assim pelo menos a gente tira A gente consegue juntar alguns itens Esse aqui vai dar pra juntar com outros Tem um desse Pega esse aqui Aí já junta aqui Boa Vamos apertar R Nossa Deu pra guardar ali bastante Aqui Aqui Esse aqui Se sumir sumiu Se sumir sumiu Pronto Boa Deu bom Então melhor Casinha É Vamos mandar os itens pra casinha Ah não 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 Sai 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 Boa Mais casinha Mais casinha Nice Tá Vou enviar esse aqui Aê Dá pra juntar esse aqui Boa Destrói maldição de um item Pra cá Então vamos já colocar aqui pra juntar os itens Pedra Boa Boa Vou jogar esse aqui pra cá Não Na real Acho que eu vou enviar esse aqui pra casinha 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 Boa Já preciso juntar aqui também Essa pedra que eu vou deixar aqui mesmo Boa Esse aqui eu preciso mesmo Nossa mano Se eu acho o baú da casinha Ia ser incrível Achar o baú da casinha ia ser incrível Ai Não Mais casinha Ai não teve casinha Destrói maldição Vamos ver o que é esse aqui Não Aê Deu pra juntar Boa Vai esse aqui Esse aqui Vou jogar fora Porque tem um monte já Ai Joga esse aqui Joga esse aqui também Aproveito Nossa Ganhei mó grana Caralho 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 Esse aqui é aqui Esse aqui é aqui Ah mano Eu acho que eu vou avançar mesmo Tô vendo se eu acho a madeira só Não Tá vamos lá Vamos pro boss Então Ou vou criar o portal De novo E dessa vez Não esquecer ele Não Tem mais aqui ainda Nossa velho Quanto é Quanto é Quanto é Quanto é Show 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 Sai É Não esquecer Do portal É bom Ai caralho Ai caralho O que ele fez Ah ele se explode Agora entendi Mas ai O que vocês acham que é uma boa Eu ir logo ou usar o portal Acho que eu vou usar o portal E não me esquecer Dessa vez Ele veio Pem 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 Também eu vou usar o portal Vai Ele veio Ele veio Eu vou pra casinha Vamos pra casinha Nossa 92 bicho mano Meu Deus do céu 10 baús Legal 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 Ele Ele não Cuidado Ele tem a mão ligeira Não Mão ligeira É brabo Casinha Nossa mano Não vou ter Ai meu Deus do céu Vai estar um nojo Isso aqui Ai que nojo velho Que nojo Nojento Acho que não tem nada pra atacar pra cá Nojo Nojo Nojento 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 É vai roubar É vai roubar Você acha que não Óbvio que vão mano Sempre Sempre né Sempre né Sempre né Quando não Acho que o Felps Felps Acho que você devia dar um murrão neles Igual você fez em mim naquele dia do bar Só pra mostrar quem manda Sabe Eu não dei murrão mano Foi um murrinho Bem pequeno Bem titico Não dei murrão Fica vendo Cheque Fica vendo o que vai acontecer agora Nem a pau Nem a pau Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Só Ticuliro Só Ticuliro Lá vem os Os bobão Olha lá Os estornelaro Fiquei sabendo que tem dois Esternaleotaro Aqui mano Tem dois Esternaleotaro Aqui Dois Tem dois Aqui no grupo Tem dois Aqui no grupo É Dois Esternaleotaro Olha lá Olha lá Já pegaram tudo Já tão pegando Passando a mão Estão passando a mão Sim Isso mesmo Isso mesmo Que você escutou Eu caguei nas calças Saco Saco Velho Mano Olha lá Olha aí Externaleotaro Um monte de Externaleotaro Aqui Não dá nem tempo Não dá nem tempo Calma 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 Pega tudo Boa Tem dois palmelone aqui no grupo Dois palmelone Meu Deus dois palmelone Deus dois palmelone Nossa mano Se quiser me remover Se quiser me remover Me remove Não Aquilo eu não posso Aquilo eu não posso Eu preciso De joker slash Obrigado pelo prime Irmão Cadê meu palmelone Cadê meu palmelone Que você ia trazer O bolo O bolo que você falou Que ia me trazer Cadê o palmelone Quem é o admininas O admininas O admininas Trô Do grupo Quem que é Hein Paltone Falou que ia me trazer Trô O admininas Trô O bicho burro Não sabe nem falar Essa palavra Palavra aí Que é mó fácil Palavra Estronelaro Estratostrone Sei lá Com uma febre É E eles passando a mão Né Cês tão bem Jack Cês tão me Distraindo Pra eles ficarem Passando a mão Nos meus itens Roubando meus itens Cês tão fazendo Por acaso Cês tão me Me distraindo Nem a pau Velho Nem a pau Não acredito Que caiu Nas arapucas Do chat Nas pegadinhas Do 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 chatinho Ah Mas pelo amor Não é Ah lá Eles roubando Tudo Mano E eu nem Percegui Eu nem Tchum E eu nem Tchum Que eles passando a mão Em tudo Mano Eu nem aí Caindo exatamente Nos planos Fazendo com que tudo Aconteça Só sendo usado Aqui Tudo penchado Bebedou de cachaça Eu descobri Claro que eu descobri Ah mano Vai embora Para de pegar Meus itens Foi as mods Que mandaram Foram As mods Que mandaram Nem a pau Mentira Mentira nada Mentira O O Pezinho Do cachorro Acabou Nem a pau Quanto que foi Vinte e sete mil Vinte e sete mil Não acredito Que eu caí Nessa Mano Não acredito Que eu caí Nessa Ahn Eduardo Sun Obrigado pelo Prime O Sally Não faz nada Não sei É uma caixa Que fica parada Lá A pessoa fica lá E ia andar Por aí Sei lá Até trazer umas coisas Boas pra mim Eu vou Vou pegar o ambulante Fala aí ambulante Não pode te amar Porque tá de noite Eu esqueci Ahn Então não entra Não entra ainda Ambulante Ahn Não Não vou pegar Esse aqui Não entra ainda Acho que vou melhorar Minha lança Eu entrar no portal Chat Eu lembro Tá Só pra avisar Mesmo Ô caralho Vou melhorar a lança 16 mil Mas aí eu não vou conseguir Pô Grila Eu não vou conseguir Ahn Não vou pegar nada Então Será que Que ele esquece Não Não vou esquecer Porque eu vou agora Não tem nada Pra fazer aqui Tem que ser de manhã Eu quero pegar o ambulante Porque pelo visto Ele dá item Pra decorar a loja E aí o pessoal Vai entrar Em vez de ficar Não roubando Meus itens Obrigado Nicolas O Mancini Obrigado Eu sou de seis meses Eu também não sou fofo Não sou eu fofo Só uma pessoa é fofa Da live Não sou eu Vamos ver Ah Sumiu o bicho O bicho some Se eu uso Portilo Legal Boa Não sou eu fofo Tá Por que que parece Que eu tô Tô Embaixo d'água Parece que tá baixinho Tá baixinho Não tá muito baixinho O jogo não tava tão baixo Assim Tava Não é aqui Tava baixo Assim Ou Não Não tava Porque Que que é isso Eita caralho O boss Mais Rei golem Puta merda Ih caralho Como que eu saio Daqui Nossa Oh caralho Nossa beleza Já foi metade Nossa Caralho Caralho Mano Show Tá mó baixinho Meu amor Caralho 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 Nossa falta muito pouco Vai Yes Easy Easy Só tá baixinho Ficou muito baixo O jogo Depois que eu entrei No portal Olha Cachona Oh Essa aí deve ser braba Essa aí deve ser Brabíssima Que que é isso Mano Uma bola Que que é isso Pra brincar Diversão Eba Diversão Com a bola Que que é isso Ah Tá Não tem mais nada Aqui né Não Vamos abrir O barulho Tem muita coisa alta E muita coisa baixa Ai olha História golem 1 2 E 3 Aí aqui tem Projeto golem 2 3 Notas do rei golem O rei das rochas Imbuído com o maior cristal energético Já encontrado Essa entidade irá nos proteger De qualquer um que nos queira fazer mal Nossa Isso aqui deve valer muito Mano Eu acho Não sei Não Esses aqui não Ah Mas os livros sim Ah Mas o 1 É o que custa mais caro Tá Bom 1 eu sei o preço Amuleto O anel é capaz de aumentar a vida de quem usa Mas também adiciona o peso de um golem Eita Eu quero ver Como que fica Ih Mas pera Ah Portalzinho Portalzinho Vamos ver Quanto de vida Será que Tá Tá Ficou bem mais lentinho Mas ficou com mais vida Adicionou 42 de vida E essa bolinha aqui E isso aqui O que é essa diversão aqui acontecendo Bateu um foot É o olho dele Ah 4 Olha o tamanho dele Ele era grandão Mas foi de boa Foi de boa Foi de boa Acontece alguma coisa agora? Que você é o primeiro boss Não Ah Colocamos a primeira chave Fala aí Você vai pegar meus itens também? Era você Não era Will Aquele que derrotou o Rei Golem Garoto Você corre riscos Desnecessários Uma tranca se abriu na porta? Talvez o Piki soubesse mesmo de algo Em todo caso Deixe isso pra lá Aquela porta não vale a sua vida O Piki não nos deu ouvidos E Bem Devido ao burburinho Burburinho Que seus heroísmos Estão criando A cidade decidiu reabrir A masmorra da floresta Mas com o Rei Golem Morto por suas mãos Agora é uma ótima hora Para focar na Moonlighter Tire proveito desse momento Para expandir a loja O Conselho da cidade Deve mostrar quais Empreiteiros estão livres Um estranho viajante também Está querendo montar uma loja na cidade Ele é especializado em criar Ornamentos incomuns E coisas assim Poderia fazer grandes decorações Quando expandir a loja E finalmente Andrei Na Forja do vulcão Está preparando novos equipamentos Ele prevê uma chegada De materiais da Masmorra da floresta As pessoas parecem ter Mais atrevidas Depois do que você fez Vai lá Veja o que ele tem para oferecer Eu não vou carregar sua derrota Em meus ombros Garoto Idoso É vai para casa Mano Ele vai quebrar Nossa Boa A gente liberou a segunda Masmorra Vamos liberar o O ambulante Ambulante Sim Cadê ele Nossa ele atravessou Ai o ambulante Ele construiu o ambulante Caralho Se faz tudo Realmente faz tudo Coisa louca Um companheiro Mercador Você deve ser o Will Obrigado por requisitar Minha carroça em Rinoca Me chamo Alan Minhas decorações artesanais Deslumbram as pessoas Se sua loja precisa De uma recordação Visite o Mascate Uma fonte relaxante De águas energizadas Aumenta a velocidade Dos visitantes Aumenta o número Máximo de visitantes Cada visitante Aciona uma gorjeta Generosa Tempo que visitantes Esperam na fila Aumenta o número Máximo de visitantes Aumenta o tempo Que a loja Pode ficar aberta Cada visitante Aciona uma gorjeta Legal Gorjeta parece ser top Então Já tenho gorjeta De 10% Aí isso aqui Aumentaria mais 10% Em cada item Cristais golem E tigela de frutas É porque Por enquanto Máximo de visitantes Na loja Não é algo Que pareça Ser ruim Atualmente Velocidade dos visitantes Também não Tempo de fila Também não Tempo que a loja Pode ficar aberta Talvez Mas acho que gorjeta Por enquanto Gorjeta é o rolê Vou pegar os dois De gorjeta Não Mas eu só tenho Uma mesa O outro é coisa De parede Eu acho que eu não consigo Colocar tipo cristal Na parede Vou pegar esse aqui Primeiro Beleza Eu vou pegar esse aqui Também Vamos ver se funciona Vamos ver Pula Pula e cola Pula e rola Bateu Entrou É porque é aqui É porque é aqui É eu não consigo Aqui Tem que ser aqui Os dois que eu comprei Vão ser pra cá Por enquanto O próximo upgrade Da loja Provavelmente Vai dar pra colocar Mais uma coisa Em cima Da mesa Então tem que ser Alguma coisa Pra parede Especificamente Pra parede Aproveitando que tá aí Vamos pegar Mais alguma coisa Tem que ser Esse aqui Aumenta o tempo Que o visitante Espera na fila Ou o número máximo De pessoa Ou isso aqui Não Isso aqui é pra cima De mesa Também Porque a fonte Também é na parede Número máximo Vamos ver Fica em mim Não Porque aqui Não tem nada Não É aqui É só esses dois lugares Mesmo que eu tenho Já dei uma volta Aqui É ó Tem que ser esse aqui Ah Mas aí vai diminuir A gorjeta Acho que vou deixar A gorjeta Por enquanto Porque o máximo É cinco Mas atualmente Tá de boa Vou deixar a gorjeta Sendo Sendo 130 E eu não consigo ainda Aumentar a loja Pra saber Quanto que é Ah consigo 60 mil Ok Tá Bom saber Eeeh Mas que eu nem liberei Tá Tem coisa aqui Muita coisa Acho que nem tem Muita coisa Eita Riscou Eita Ok É É Nem tem nada Aqui Pra vender É Só essas coisinhas Aqui mesmo Enquanto eu vou deixar aqui Porque depois Quando eu gastar Aí eu vou liberar Essas aqui É eu vendo tudo De uma vez Ah Tem pouco item Eu vou abrir mesmo Coloca tudo O que que é isso aqui Cristal energético Do rei golem Eeeh Cristal energético Do rei golem Ah vou vender Por enquanto Se precisar de novo Depois eu vou Atrás De pegar Isso aqui tem que ser Um pouco menos Menos que dois Seiscentos e oitenta e um Dois quinhentos e Dois Dois Quinhentos e dois Mais Esse aqui tem que ser um pouquinho Menos ainda Eu sempre aperto errado Então esse aqui vai ser Dois Cento e treze Esse aqui Esse aqui tá muito barato Porque tá com a demanda alta Se tem mais barato Se tem mais barato Coloca na sale Não São meus itens Não é pra pegar meus itens Não é pra pegar meus itens Não, não, mano Show Show, sai 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 Lá vem eles Toda vez Toda vez A mesma coisa Todas as vezes As mesmas coisas Vamos ver se acharam Legal o preço Acharam Nem pra achar ruim E não comprar Não levar As minhas coisas Que saco Que aglomeração é essa Eu não sei Três e quinhentos Não, pera Esse aqui ainda não vou Tenta ver Se o preço Aquele Tá certo Show Nossa barato Então esse aqui É mais caro Uns mil e novecentos Esse Vou colocar uns mil Novecentos e um É esse aqui? Não É esse aqui Esse tá barato? Então vou colocar o preço desse Dois, um, três Dois Um, 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 três Show Zarpa daqui Vaza Ah, ficou barato ainda Ah meu Deus Arrastão divertido Nem a pau Divertido aonde? Tá tudo barato Mano Tô colocando mais barato Que é Não, mas é o preço que ela pegou Não, mas é o preço que ela pegou É o preço que eu coloquei depois Ah mano Eu tentei, ela vai ver o preço Ela vai passar no caixa outro Ia ser isso Essa é a comparação Esse aqui tá muito barato Então vou colocar o preço Mil novecentos e um Esse é mil novecentos e um Mil novecentos e um Esse aqui é logo embaixo De mil setecentos e oitenta e três Mil seiscentos e doze Mil seiscentos e doze Sai! Vai embora vocês! Vai embora! Não, 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 não Eles foram Ih, tá caro Tá caro Tá legal Tá Tá muito caro isso aqui Então Isso aqui Tá muito caro também Tá caro isso aí Tá legal Ah não, solta 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 Tá caro ainda Tranca a porta Eu não sei Eu não sei trancar a porta Eu só não sei Eles começam a entrar O que que eu posso fazer? Eles só vão entrando Que merda velho Ah, show Vai, vai embora Vai embora vocês Vai, vai, show Ah, mano Olha aí que merda Ah, velho Que saco Trinta e dois mil Téu Téu Obrigado pelo sub Valeu Valeu Ninguém mandou vender a chave da porta Mas eu vou saber Mas eu vou saber velho Eu vou lá saber Bom, eu sei que cada lugar vem de... É... Você ganha umas coisas diferentes Né? Esse aqui eu já peguei na verdade Posso remover isso aqui Ah, eu sei que a madeira Eu tô... Eu acho que essa madeira Que falta aqui Isso aqui, ó Falta isso aqui É no primeiro lugar Não no segundo Acho que cada lugar vem... É... Dropa um negócio diferente Agora que eu não tô indo atrás Daquele lá Porque eu tinha esquecido de marcar Vender tudo isso aqui Ih, caralho Eu não sei o preço aqui R$1.600 Não, é tudo parecido os preços Isso aqui, ó R$1.612 Nossa, aqui tá muito barato R$300 Vou colocar uns R$900 Nesse aqui Mas óbvio que vai ser R$800 E R$900 E R$6, né? Mas eu vou ver só Vou deixar esse aqui Na verdade eu vou deixar um só Só pra testar o preço Testar o preço Testar o preço O preço Testar ele O preço lá Eu vou Eu vou mesmo Eu fui Tá, vamos pra... Vamos pro segundo lugar Antes Só pra ver como que é lá Vamos ver qual que é esse lugar aqui De floresta Floresta Floreste Vamos pro forasteiro Porque são nossos itens Não, é meu item Meu Meu item 103 de dano Meu item Nossos 206 Minha nossa senhora Aparecida Que que é isso aqui Fertilizante Raiz conservada Já é Que coisa linda Que lindo Que lindo Sulei aquele ali Aê Vou conseguir fazer Polchão melhor Nossa Nossa Não Sai Pera Poção melhor Isso aqui É Poção de vida 2 Legal 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 Mas que legal Ah meu Deus do céu Muito item bom Muito item bom Boa Manda uma palinha Aí Ô chat Manda uma palinha Vai Manda uma palinha Pra mim Só pra eu saber Manda uma palinha Isso Manda Ai Um arco e flecha Arco e flecha Essa floresta De cores Vívidas Parece um lugar Bem agradável Mas eu se deixo enganar Essas árvores E arbustos Podem ser paredes As paredes A sua tumba Ei Vai com calma Cara Pera Tem brilí Bir Bir Tem bir 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 História da floresta 1 Peguei Peguei Fui embora Peguei Peguei minhas Coisa Fui embora Não queria mais Voltar Eu nunca quis Presenciar O fim Berilo Chores Mas nem é Ih caralho Mas nem é Chores Mano Historinha 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 Chet Historinha Padrões Ah sim Essas Masmorras Tem mesmo Padrões Você pode pensar Que são aleatórias Pode ainda pensar Que são caóticas Mas não Não Elas são Na verdade O oposto Existe razão E repetição Algum tipo de Direção divina Um modelo Ordenado Que ocorre Sempre que as Masmorras Se reconstroem Por exemplo Sabe-se que Existem Três pisos Em uma Masmorra Mas Você Já notou Como essas fontes Termais Aparecem em todo andar E que sempre Aparece no caminho Para o próximo Andar Colocada ali Não apenas Para curar Mas também Para guiar Essas Masmorras Basicamente Querem que você Encontre seus Tesouros Foi historinha Foi historinha Masmorra Gosto muito Quando fala isso Tem brilho Brilo Não Não tem brilho Ai Que bonito Nossa Que lindo Que lindo Mais uma Mini história Mini historinha Ainda temos Que descobrir Quem é o criminoso Que há um ano atrás Que há um ano atrás Estruiu diversos Experimentos nossos Agora Muitos dos materiais De pesquisa Estão sumindo Dia após dia Pronto Foi uma mini história Foi uma mini história Nossa Árvore Mavu É uma árvore Nossa Velho 16 Easy Demais Meu queridão Ó Queridão Queridão Oh Easy Easy Tree Não Tree não Não é Tree Queridão Ah meu teclado Agora tá verde escuro Nasmorra da floresta 2 Queridão Mas legal Que ele realmente Tá mudando as cores Do meu teclado De acordo com O level Que eu tô Não Agora mudou Agora tá vermelho De novo Acho que depois que eu termino Tá verde escuro Agora tá vermelho Quando mudar eu mostro de novo Desculpe Que que é esse aqui Palha Destrói uma maldição do item Direcionada Ah merda mano Mas que merda Patrick Mas que bosta Recipiente de fluidos Hum Tá Então se eu colocar Esse Aqui Oh carai Não dá Se eu colocar Esse Aqui E esse Aqui Não dá também Ah mas por que Porque ele tá ali Então se eu colocar Esse Aqui E esse Aqui Pronto Um destrói o outro Bé Juntou Aí dá pra fazer isso aqui Esse aqui vai destruir Esse aqui Então vamos colocar aqui em cima Boa E maionese É um instrumento Não Patrick Maionese Coo E maionese E maionese É um Espada escudo E maionese Pensou Do nada Do nada Casinha Nossa tem muito De casinha Mano Boa Espada escudo Já não dá pra juntar Manda pra casinha Mandei casinha Agora Manda a casinha Agora que Manda esse Aqui Manda o vaso Também Casinha Ah mas aqui Diferente Notas botânicas Dois Notas botânicas Um Notas botânicas Esse aqui Ah não Mas aí Ah mas tem que mandar De qualquer forma Manda vai Aê Lâmpada velha Notas botânicas Dois Notas botânicas Três Muitas notas Botânicas Nossa Velho Quantas notas Botânicas Velha é rica Eu já tenho um monte Lá Não Tudo Item novo Mano Eu não sei Notas botânicas É muita botânica Muita botânica Muita botânica Não Tomou Não Não, 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 vai cair, cair! E caralho? Ah, pronto! Blum, blum, blum! Nossa mano! Chico de Beto Carrero! Espera! Ai! Pronto! Hum, eu preciso desse hein! Hummmmm! Destrói uma maldição! Maldição! Ah, se eu fizer isso aqui, ó. Pronto, já junta tudo aqui, esse aqui eu preciso, então eu vou marcar aqui, que aí já junta, ah tá bom, solo fértil Quase mil, se pá mil isso aqui vale Ah, o ovo vou voltar e já vai ficar de boa, tô tentando ver o preço das coisas, páreo eu preciso, notas botânicas, quase cinco mil ali Isso aqui é pra fazer coiso, do coisado, esse nove aqui que eu tenho, tudo vital Ah mano, eu vou tirar isso aqui porque eu tenho muito Boa Nossa mano, eu tô achando que eu vou voltar já, nossa que lindo, olha que lindo, muito lindo, muito lindo Ainda não sabíamos quem está causando esse pesar, partes das nossas florestas experimentais continuam desaparecendo Sendo trocadas por cópias ruins, às vezes cobertas com lodo verde Que lindo Muito lindo, muito lindo Ai, eu quero isso Eu cai Eu quero isso aqui, esse fedor Fedor, eu quero esse fedor, 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 lâmpada velha Tem um fedor ali, pétala, pétala parece ser barato Esse fedor aqui, ácido puro Ah, vale mais que pétala, troquei bem Puro Puro Nossa Não Nossa velho Achou Será que é o outro bicho que vem aqui depois de um tempo? Ai Ih, caralho Agora eu consigo usar esse aqui Que lindo Nossa, que lindo Tá, vamo lá Árvore mavú corrompida Está Vamos lá Vamos lá. Morre! Boa. Morreu! Boa, 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 boa. Frutas silvestres. Eu reparei, Felps. Eu não tenho comido muitas frutas durante a live. Eu reparei, Felps. Eu não tenho comido muitas frutas durante a live. Eu reparei. Nossa, é 6.000 agora pra voltar. E 1.200 aqui. Não, acho que vale a pena, vou ganhar muita grana Eu sou Liver porra, é isso ai Eu to indo pro 3 já aqui Sou muito Liver, bana Masmolda Floresta 3 Ah mano, vou ficar, vou deixar aqui mano 8 mil, ah vamo Nossa, 58, 5 baús, uma árvore Muito item bão Ah, ficou verde, ah, não deu pra mostrar Mas ó, dá pra ver como que fica o teclado Olha lá, ele vai trocar, vamo ver se vai trocar a cor Ah, essa aqui eu acho que é a cor já da loja Ó, tá trocando Isso aqui é, é, é a cor da Da cidade Broto modificado para possibilitar que caminhe e use suas folhas para criar correntes de ar Cores, tecnologia, é então, coisa loucura Famosa coisa loucura Vamo 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 Apertei errado Mas tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa É só apertar aqui assim ó Aí Nem demorou tanto Precisa porque ia demorar mais Precisa porque ia demorar mais Ahn... Bom, preciso vender as coisinhas, mas a gente vai na próxima live Deixa eu só ver o que ela vai falar aqui Mas que moça esperta Ah, aqui dá pra graffitar esse aqui 75 Esse aqui é 200 500 pontos de vida Restaura todos os pontos de vida, é uma poção indispensável Recupera todos os pontos Todos Ah, mas preciso de 3 gosmas Ah, sempre vai precisar da gosma... Vermelha Revela o mapa da masmorra do golem ao ser consumida Vagalumes irão ganhar até o próximo andar Próximo andar também Ah, é sempre o próximo andar? Revela o mapa Mas por que vai ficando mais difícil? Só usar o primeiro sempre Tá Ah, é o que eu peguei A espada e escudo que eu peguei é melhor Mas eu não vou usar Quero usar a minha coisa aqui Minha coisa aqui Na próxima live eu vendo tudo e vejo como vai ser Já salvou, acho O menu principal Todo progresso Após o último salvamento será perdido Mas eu não sei... Não, então não Como é que eu salvo? Acho que salvou, né? Darkzito Obrigado por 246 Sabia que você está linda hoje Estou lindo Dorme na cama Mas eu vou acordar de noite Eu vou perder um dia Porque está de manhã Porque está de manhã Eu vou acordar de noite E aí eu não vou conseguir vender Não tem problema Ah, tá bom Vamos lá então Salvou Eu vou dormir de novo Ou a gente continua Ou a gente continua Né? A gente pode continuar Coloca isso tudo aqui Ó Não, menos esse Esse aqui não Né? A gente pega esse aqui Ah, então aqui já Pega e coloca aqui E a gente continua Na próxima live Né? Verdade Ah... Deixa eu dormir Não, aí é que vai nos salvar Mas depois eu coloco de novo tudo Ah... Será que salvou já? Só assim